A décima oitava legislatura, solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos teve para a primeira do artigo 122 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o projeto de lei 5.456, 2018, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, e dá outras providências. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Não há requerimento sobre a mesa, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa. Os seguintes convidados. Marco Antônio de Resende Teixeira, secretário de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, já está presente. Do senhor Juvan Resende Araújo Lacerda, prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira dos Municípios, já presente. Do prefeito do município de Andradas, Rodrigo Aparecido Lopes, também já presente. Registramos também a presença do prefeito Renato de Faria Guimarães, de Garatinga, Paulo Roberto Barbosa, de Planura, Luciano Machado da Silva, de Maiu Mirim, Raimundo Menezes, Carvalho Filho, de Ferros, Walter Júnior, de Nova Módica e Lucas Coelho, de Caeté. E Luísa Maria Menezes, de Nepomuceno. Registramos também, agradecemos a presença, doutor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da Assessoria Tecla Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais. Gostaria de deixar registrado que foram convidados o tributarista e professor Sacha Calmon, que não compareceu para o problema de saúde, está com problema de saúde, justificou ontem, no final da tarde. Da senhora Maria Lúcia Fatorelli Carneiro, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, e ela ficou de encaminhar representante e não encaminhou, e do secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicário. Registramos também a presença do prefeito Geraldo Barbosa, de Onça do Pitangui. Nós, na qualidade de autor do requerimento, nós fizemos esse requerimento dessa audiência, uma vez que esse projeto trouxe muita dúvida, principalmente na formação do fundo. O que vai pagar, todo mundo já sabe, que são as dívidas. Mas qual a origem dos dinheiros trouxe uma incógnita? Eu, pelo que eu vi nas matérias de jornais, está restrito aí apenas a lei Candir. E a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Casa Civil, a Secretaria de Governo, informam que são várias fontes de receitas que vão compor esse fundo. Então, para melhor explicar e para vocês melhor entenderem, nós chamamos essa audiência pública. E, de pronto, eu já passo a palavra ao secretário da Casa Civil. Algum deputado deseja fazer alguma consideração inicial? Eu já passo a palavra ao secretário da Casa Civil para expor o projeto 5.456 do governador Fernando Amado Pimentel. Tem a cópia aí, não é? Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar em nome... Cumprimentar todos os parlamentares presentes e todos presentes em nome do presidente da comissão, dessa audiência pública, do deputado João Magalhães. Eu acho que eu devo começar pela justificativa, na realidade, do que levou a esse projeto. Esse projeto resulta diretamente de três fatores que são preponderantes. Qual o primeiro fator preponderante? O fato de que o Estado, desde 2016, tem reconhecida por ato administrativo, fundado na Lei de Responsabilidade Fiscal e toda a legislação contábil, pública contábil, um estado de calamidade financeira. Coisa que não é só notório, ele está reconhecido formalmente. Uma outra questão que conjuga com esse fator é também, e esse também é o grande pilar da construção desse projeto, é o fato de que, desde 2015, a Assembleia vem votando orçamentos reconhecidamente deficitários. Ou seja, nós temos uma sequência de déficits orçamentários que são resultantes da situação financeira e administrativa que não se resume a Minas Gerais. Todos sabem da situação do país como um todo, situações críticas que estabelecidas em vários estados, Minas Gerais está entre eles, e não é nem a situação mais crítica verificada no país. Há situações muito mais dramáticas no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, e notadamente no Rio de Janeiro, com uma vasta cobertura da imprensa e é de conhecimento de todos. Então, este é um outro lado. Ou seja, você precisaria de ter um ato legislativo, um ato jurídico que resultasse numa resposta desses dois fatores. O terceiro fator que influencia na construção desse projeto, e eu não diria nem construção desse projeto, na necessidade pública deste projeto, porque isso não é hoje a crise que nós estamos, não é um problema dessa administração, ela, na realidade, provoca uma crise de Estado, a crise do Estado brasileiro, Estado, pessoa, jurídica e direito público interno, não propriamente a administração desse ou daquele partido ou segmento. Mas, de qualquer forma, esse terceiro fator que contribui para essa situação, que formatou esse projeto, é o fato também do Tribunal de Contas do Estado vir desde 2015, da mesma forma, julgando contas do Estado, apontando a questão do déficit de cobertura dos percentuais de vinculação constitucional em relação a empenhos não cobertos financeiramente, em relação à educação e saúde. Ou seja, este quadro apontado desses três fatores emoldura uma realidade incontestável. O Estado não tem condições de arcar com as despesas em que ele está obrigado. Então, a arrecadação é insuficiente. Daí você precisa de ter um modelo jurídico adequado a tratar desse assunto para que você possa ter uma saída jurídica, uma viabilidade jurídica administrativa que não implica, eu até voltarei a dizer sobre isso, não implica necessariamente para essa administração. Mas essa formatação, esse caminho, na realidade, é um oferecimento a uma saída da área pública brasileira, seja ela municipal ou estadual, o federal não, porque ela não está submetida como estados e municípios estão sob o tacão da lei 101, da lei complementar 101. Mas, de qualquer forma, ela oferece uma saída. E aí vem, em cima desses três fatores, você tem uma novidade jurídica, puramente da hermenêutica. A lei 13.566, todos conhecem, é uma lei nova, relatada, ela altera a lei de introdução ao direito, e ela é uma lei puramente da hermenêutica jurídica. Ela faz uma interpretação jurídica. Ela foi, o relator dessa lei no Senado, foi o senador Anastasia, Antônio Júnior Anastasia. E, preocupado, essa lei diretamente se preocupa com essa situação. E ela não é prerrogativa de Estado, e volto a dizer, ela dá voltada para a administração pública, de modo que você possa interpretar a legislação de uma forma flexível diante da realidade. Uma maneira de dizer isso seria você estabelecer que a realidade não tem que se adequar à legislação, mas a legislação deve ser interpretada de acordo com a sua realidade. Esse projeto que está aqui, ele pode ser resumido nesta frase. A legislação deve se adequar à realidade. A interpretação da legislação deve se adequar à realidade. Ou seja, a cobertura de empenhos, a cobertura financeira de empenhos, só é possível mediante um canal jurídico, um vínculo jurídico, de modo que você possa administrar essas despesas públicas não cobertas financeiramente. Quando eu digo despesas, são empenhos, empenhos estabelecidos, e aqueles que geram consequências, como a educação e a saúde, porque você interfere na vinculação constitucional, no mínimo de vinculação constitucional. Então, é todo, toda a justificativa desse projeto está voltada para isso. Nós fizemos questão de estabelecer, quer dizer, na realidade, você vem estabelecendo que esses débitos, ou seja, que essa cobertura financeira sobre os empenhos, elas serão cobertas por receitas extraordinárias. Não é por receita corrente. Ou seja, não é a receita necessariamente adivinda do imposto, aquela corrente do Estado, que vai arcar com essa situação, de dar essa cobertura financeira para esses empenhos. Bom, como é que eu traduzo isso? O Estado tem diversos créditos estabelecidos, e esses créditos, eles podem ser destinados a essa cobertura financeira. São créditos certos. Às vezes, não são créditos líquidos, mas são créditos certos. Exemplo de um crédito certo, ou a ação indenizatória da diferença do Fundef que o Estado já tem transitado e julgado no Supremo Tribunal Federal e está em processo de liquidação. Pelo cálculo do Estado, isso é mais de um bilhão de reais. Dois, créditos que o Estado tem junto ao BDMG. Debêntures que o Estado possui na MGI. são valores que podem estar vinculados à cobertura financeira desses empenhos que estarão colocados no Fundef, no FEMEG. Quais são esses empenhos? A regra que está posta no projeto de lei, no artigo segundo e terceiro, e parágrafo único, é exatamente os empenhos processados no Estado, que, inclusive, computam para o cumprimento dos seus mínimos constitucionais, que não têm cobertura financeira. Basicamente isso. O FEMEG tem esse fundamento. E qual que é, na realidade, eu volto a me referir à lei 13.566, 566, por quê? Porque ali diz que você poderia, diante da realidade, você faz uma interpretação jurídica de que essas despesas, por não ter recursos financeiros, elas estão cobertas por recursos certos, embora não líquidos, mas elas estão cobertas por recursos vinculados. Eu acho que a adoção, nós chegamos, nós tivemos o cuidado de discutir isso com o setor técnico de alguns gabinetes de conselheiros do Tribunal de Contas. Eu acho que você estabelecer isso hoje e criar essa interpretação, ela leva, consequentemente, a uma nova visão dos órgãos de controle sobre o setor público mineiro, especificamente mineiro, nesse caso, embora isso possa até refletir para o Brasil, porque isso é inédito no Brasil. Então, nós estamos, acho que talvez, o primeiro Estado a adotar esses novos ditames hermenêuticos da 13-566, da Lei de Introdução ao Direito, é Minas Gerais, porque nós estamos tentando uma saída para esse processo de déficit e calamidade financeira que se estabeleceu. Eu talvez, não sei se vou ficar muito repetitivo em continuar expondo o projeto, talvez fosse caso de... eu me coloco à disposição também para poder responder perguntas. Obrigado, secretário. Para a questão de ordem, deputado Gustavo Valadares. Agora sim. Só uma coisa... É perguntando qual será a ordem de inscrições, se ouviremos os primeiros dos prefeitos ou representantes, os deputados em seguida, como será feito isso? Podemos ouvir os deputados, na sequência, a gente passa os presidentes da M&M e os prefeitos que forem escrevendo. Me coloquem, então me inscrevam, por favor. Mais algum senhor deputado quer falar? Mais algum? Mourão? Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que exporão de até dez minutos, cinco minutos para as suas explanações prorrogáveis e, posteriormente, dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria dessa comissão. Cada inscrito exporá de até três minutos para a sua intervenção. Passo a palavra para considerações iniciais, deputado Gustavo Ladares. Registo também a presença do prefeito Adair Divino da Silva de Três Marias. Sr. Presidente, deputado João Magalhães, demais deputados aqui presentes, agradecendo a presença do secretário da Casa Civil, secretário Marco Antônio, senhoras e senhores prefeitos, é uma honra tê-los conosco nesta audiência. pena que, tratando de um assunto muito delicado, em especial para cada um dos munícipes do nosso estado de Minas Gerais, frente a algo jamais visto na história do nosso estado e, por que não, do país, o descumprimento por parte de um governo estadual de repasses que são regidos e rezam, que estão transcritos na Constituição Federal. Algo jamais visto e espero que seja a primeira e última vez que isso aconteça, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Eu ouvi atentamente a fala do secretário Marco Antônio, que teve a árdua missão de tentar explicar o inexplicável. Trouxe ele três fatores para justificar o encaminhamento desse projeto de lei à Assembleia Exativa, do projeto de lei número 5.456 de 2018. O primeiro deles, ele diz que, desde 2016, Minas decretou estado de calamidade financeira e que essa seria, então, o primeiro fator responsável pelo advento da chegada a esta casa deste projeto de lei. Segundo, que desde 2015 o estado de Minas Gerais convive com orçamentos deficitários. E o terceiro, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, apontando o déficit de cobertura nas áreas da saúde e da educação. o que mais me preocupa para começar é a ausência de uma palavra aos senhores prefeitos e aos municípios de Minas Gerais. Não elencou o senhor secretário e não elencou o governo do estado, a dívida do estado para com os municípios de Minas Gerais dentre as principais ou, se não, o principal fator para o advento de qualquer que fosse um projeto de lei para tratar deste assunto nesta casa. Deveria ter sido colocado como a primeira questão. E eu não falo isso para poder satisfazer as senhoras e os senhores prefeitos que aqui estão, mas para cumprir o meu papel como um defensor daqueles que estão lá na ponta, estão lá em Moema necessitando de um auxílio na área da saúde, lá em Caeté, na terra do nosso prefeito Luquinha, lá em Garatinga, enfim, em tantas cidades que estão necessitados de transporte escolar, estão necessitados de uma saúde de melhor qualidade, estão necessitados de obras de infraestrutura e que não estão conseguindo recebê-las por conta de um calote jamais visto na história deste país. Agora, o que mais me preocupa é que desde 2015, convivendo com orçamentos deficitários, este governo estadual trouxe esta casa para não dizer uma dezena, quase uma dezena, de soluções milagrosas que resolveriam o problema do nosso déficit. eu citaria apenas alguma delas, absurdas, inclusive, que me envergonham muito ter participado das sessões em que elas foram aprovadas. A primeira delas, o sequestro dos depósitos judiciais. Naquela época, 2015, o orçamento do Estado previa um déficit de sete bilhões de reais. Sete bilhões, um orçamento que eles brigaram para não aprovarem no ano de 2014, com referência de 2015, aprovaram apenas, se não me engano, em março, abril de 2015, com um déficit previsto de sete bilhões. O sequestro dos depósitos judiciais deram a eles mais de cinco bilhões de reais, porque descumpriram, inclusive, algo que eles encaminharam a esta casa na lei que tratou de autorizar o sequestro dos depósitos judiciais. Dizia na lei que eles tinham que manter no caixa do fundo dos depósitos judiciais 30% do valor arrecadado naquela época. Eles arrecadaram tudo, eles limparam o tacho, mais de cinco bi, não resolveram o problema do déficit do Estado. Logo em seguida, no mesmo ano, encaminharam a esta casa o primeiro projeto de lei aumentando impostos. Foram mais de 150 produtos que tiveram aumento de impostos, desde despesas, desde produtos de material escolar até energia elétrica, dizendo que, com isto, resolveriam o problema do déficit orçamentário do Estado. Não resolveram e puniram os cidadãos. Depois disso, vieram com o segundo projeto de lei de aumento de impostos. Aí, com o aumento de impostos sobre os combustíveis, gasolina, álcool, como se fosse aquela solução para o problema do déficit financeiro do Estado. também não resolveram o problema. Depois, vieram com o tal dos fundos imobiliários, que resolveria os problemas, renderiam ações dos imóveis do Estado, seria excepcional a quem comprasse as ações, super lucrativo, e também ótimo ao Estado, porque conseguiria resolver o problema, pelo menos parte dele, financeiro e orçamentário. votaram esse projeto aqui na Assembleia Exativa, com uma lista de imóveis totalmente complicada e sem bater uma coisa com outra, não conseguiram levantar dinheiro, não atraíram nenhum investidor, e não resolveram o problema físico e financeiro e orçamentário do Estado. depois vieram com o projeto agora, no início do mês de agosto, nós todos em campanha, fizeram com que viéssemos aqui, e eu me lembro de uma fala de um dos deputados que representa o governo aqui, falando assim, nós temos que votar rápido esse projeto da securitização, porque em 15 dias o governo me garantiu, 15 dias ele vai levantar o dinheiro para pagar pelo menos um, dois bilhões que deve aos Estados. Isso foi feito, se não me engano, no dia 15 de agosto, perto dele. Nós já estamos no final de novembro, nem um centavo desta operação da securitização, nem um centavo chegou aos cofres do Estado e, consequentemente, não chegou aos cofres dos municípios. E agora vem com uma questão para dizer que, olha, nós vamos resolver essas questões com receitas extraordinárias, com créditos certos. E aí eu vou chegar no ponto X da questão, para não me alongar, presidente. O secretário, a quem eu respeito, e que está aqui numa missão dificílima, que é tentar justificar um injustificável, cita, como créditos certos, a questão da securitização, desse projeto que não chegou aí ainda, não vimos um tostão de dinheiro desde agosto, questão de debêntures da MGI, debêntures da MGI, que, inclusive, nós, deputados, e eu, inclusive, entrei na justiça para não deixar que acontecesse, numa operação que envolvia, inclusive, a Codemig, também no final de julho, início de agosto, porque tratava e fazia uma operação que era maléfica ao Estado e benéfica à instituição financeira que emprestasse dinheiro ao Estado, pelos juros abusivos em quais elas seriam concedidas. E conseguimos, inclusive, na justiça, segurar para que essa operação não fosse feita. Está contando isso como crédito certo. Está contando a questão da briga do Estado com o governo federal, da questão do Fundef, de uma conta que não bate do Estado com o governo federal, da questão do Fundef. Essa eu não vou entrar porque eu não a conheço a fundo. Agora, não citou a principal delas. O carro-chefe deste fundo que o governo encaminha a esta casa é o tal dinheiro de ressarcimento da lei Candi, dos Estados, os portadores, esse sonho que não existe. Nunca existiu. Eu fiz questão de pedir o convite, de sugerir o convite ao tributarista Sacha Calmon, que não pôde vir por motivo de doença, para que estivesse aqui hoje, porque ele já deixou claro isso por várias vezes na imprensa, e eu estou tentando recuperar aqui para poder mostrar aos senhores e as senhoras, de que isso não passa de um conto de fadas. O que o Supremo Tribunal Federal, o que o Supremo Tribunal Federal disse em 2000, se não me engano, em 2016, foi que o Congresso Nacional teria que rapidamente regulamentar a lei Candi, coisa que até hoje não fez. Mas se ela não foi regulamentada, não há crédito de ninguém. O Estado não tem um centavo a receber de ninguém. Isto é o maior conto da carochinha que nós já ouvimos aqui. Não esperem que resolveremos o problema das senhoras e dos senhores e dos munícipes do nosso Estado com o dinheiro de lei Candi. até porque os nossos assessores fizeram questão de olhar no projeto de lei orçamentário lá no Congresso Nacional que está tramitando agora, não há previsão de um centavo desse dinheiro para ser repassado aos Estados, que são Estados exportadores e que teriam dinheiro a receber. Ora, se na lei orçamentária federal, que é quem deveria pagar esse recurso, não está previsto o recurso, como é que nós vamos recebê-lo? Então, isto aqui, gente, só tem uma justificativa. Uma. Salvar a pele do governador de Estado porque ele tem um problema diretamente ligado ao artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal, que diz que se ele não pagar o que deve, em especial nos últimos oito meses do seu governo, ele pode ir preso. Ele só quer resolver o problema dele. Ele não está preocupado com Moema, ele não está preocupado com Caeté, ele não está preocupado com Três Marias, com Igaratinga e tantos outros municípios lá com os municípios do Getinhonha. Não está. Esta não é a razão da vinda desse projeto à Assembleia. E o que mais me impressiona é o silêncio do Tribunal de Contas do Estado. o que mais me impressiona é o silêncio até mesmo do governador eleito, que não está entendendo o que está acontecendo e o que vai sobrar para ele. Porque essas obrigações não vão cessar no dia 31 de dezembro. Os senhores são credores do Estado. Continuarão sendo em 1º de janeiro do ano próximo. o silêncio dessas figuras e dessas instituições me assustam. Agora, eu estou aqui cumprindo os nossos deputados do PSDB, deputado Adão Ribeiro, deputado Bonifácio Mourão, deputado Antônio Carlos Arantes, quatro deputados do PSDB aqui. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de fazer um alerta e de encaminhar para que este projeto não seja aprovado. porque ele não traz absolutamente nenhum, nenhum benefício ao nosso Estado e aos municípios mineiros. Única e exclusivamente a este que ficará marcado na história do nosso Estado como o pior gestor, o pior governador que por aqui já passou. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao secretário Marco Antônio para responder aos questionamentos do deputado Gustavo Valadares. Obrigado, presidente. secretário, que vossa excelência explicitasse melhor e quantificasse a origem desse recurso com a Lei Candir, o porquê, qual a origem, porque são diversas fontes diferentes da Lei Candir. E me parece que tem uma parte que já está transitada e julgada só para, inclusive o Tribunal de Contas já até solicitou que o governo fizesse esse pagamento. Gostaria que vossa excelência explicitasse melhor. Eu ia até me... Obrigado, presidente. Eu vou ser... Inclusive, você procurar ser breve, mas como o deputado Gustavo Valadares levanta várias questões, eu gostaria de tentar esclarecer esses pontos todos. Eu gostaria de começar um pouco sobre essa questão da Lei Candir e até me desculpe a ausência. Eu não sabia, inclusive, que ele estaria aqui presente e também acabou sendo frustrado em razão para a questão de saúde. mas eu respeito muito o professor Ságio Acalmão Navarro, mas o que ele se põe crítico em relação a essa questão da Lei Candir não tem nada a ver com a situação de obtenção desse crédito pelo Estado. Ele se coloca de forma doutrinária, tanto que ele atuou em 2002 fortemente na mídia em opiniões jurídicas para não prorrogação da lei complementar a época. Ele entende que a Lei Candir não provoca indenização, não provoca ressarcimento ao Estado produtor. É entendimento dele. Mas ele, eu até gostaria de ouvir dele, se ele diz que a decisão transitada e julgada do Supremo Tribunal Federal, cujo relator ministro Gilmar Mendes, unanimemente o Supremo Tribunal Federal assim decidiu, colocou numa ação ajuizada pelo Pará, Estado do Pará, e com adesão de todos os Estados produtores brasileiros, que, na sentença de uma falta de legislação, porque, na realidade, você teve a lei complementar de ressarcimento da lei Candir de 96 a 2002. Ela deveria ter tido uma nova lei complementar, porque ela tinha prazo certo. E ela ressarcia 60% da perda. E ela reconhecia, havia perda, sim, financeira, dos entes federados, e havia o reconhecimento de que 60% teria que ser indenizado. Isso era a lei complementar que foi extinta, o prazo dela, em 2002. E não houve uma segunda lei complementar. E o Supremo julgou que deveria ter havido a segunda lei, portanto, constituiu, numa ação de injunção, o Congresso Nacional em mora para a realização de uma lei complementar, nova. Aí, tem duas discussões. Eu acho que o que se acresce na realidade, e aí confronta diretamente com o que nos trouxe o deputado Gustavo Valadares, é de que, neste caso específico, o Supremo julgou unanimemente que, em caso do Congresso Nacional não votar a lei, em um ano, o Tribunal de Contas deveria realizar os cálculos a partir da decisão do Supremo, não é mais um ressarcimento. Porque a mídia trouxe muito, a imprensa trouxe muito essa discussão de que, desde 2002, não se ressarcia, portanto, Minas Gerais teria 100 bilhões, 80 bilhões. A discussão ficou muito em cima disso, a decisão do Supremo não faz referência a isso. A justiça deveria ser essa, que a lei do Congresso Nacional, ela definisse que o período vencido entre 2002 e 2016, ele também deveria ser indenizado. Mas isso, sim, é objeto de lei. A decisão do Supremo é que, a partir de 2016, a lei, a ressarcimento da lei Candir é devida, é devido, e o Tribunal de Contas da União, decorridos um ano, se não é ditada a lei, ou seja, nós estamos em 2018, esse ano já foi ultrapassado, o Tribunal de Contas deveria, não está autorizado, não, o Tribunal de Contas terá que fazer o cálculo do ressarcimento, e isso está sendo processado neste momento. Por isso que eu disse que era direito líquido, desculpa, direito certo, não é líquido. Por quê? Porque o Tribunal de Contas está fazendo o cálculo, mas é direito certo. Por quê? Porque é decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado. Só uma parte ao nobre secretário, o senhor não citou a lei Candir dentro dos créditos certos. Houve um lapso aí que eu acho que é porque... Desculpe, eu citei só o Fundef. É, citou o Fundef, citou... Tem razão. Eu acredito até porque no seu íntimo aí o senhor sabe que esse dinheiro jamais chegará. Não. Eu acho que foi por isso que o senhor não o citou, porque senão teria que tê-lo colocado como o primeiro dentro dos créditos certos. Veja bem, meu íntimo não está autorizado a contrariar a uma decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal. Eu discordo dessa decisão do Supremo. Meu íntimo não chega a tanto. Mas a questão é essa, eu acho que está muito claro. E aí o senhor citou, eu citei o Fundef, por quê? Porque também, da mesma forma, é uma sentença transitada em julgado de indenização que está sendo processado na via judicial o cálculo de liquidação. Portanto, é direito certo também. Qual o valor? O Estado calcula na faixa de um bilhão. Um bi? Um bi. Um décimo da dívida de 2016. E, no caso, o próprio Estado, eu não estou aqui fazendo uma aventura, eu estou fazendo uma... Eu não estou aqui sonhando com valores. Se eu fosse discutir as indenizações de 2002 e a de 2016, eu concordaria com o senhor perfeitamente. Isso é algo incerto. Agora, que o Estado calcula com base na lei complementar lá atrás, que terminou em 2002, de que hoje estaria entrando no caixa do Estado com o caldo do Tribunal de Contas, 3 bilhões de reais por ano de ressarcimento, porque Minas Gerais é hoje, já foi no passado o Estado que mais merecia o ressarcimento. Hoje, ele é o segundo Estado, ele foi ultrapassado pelo Mato Grosso. Mas, de qualquer forma, são 3 bilhões de ressarcimento ano. Significa que 2016, 2017 e 2018 já é um acumulado de 9 bilhões de reais. Dinheiro, volto a dizer, certo, a liquidação disso está hoje em processo de cálculo no Tribunal de Contas da União. Bom, e aí eu volto um pouco, só para terminar, porque eu volto a pedir a desculpa pela ausência de estar falando, de estar me referindo, mas o senhor mesmo que levantou a questão do professor Sacha Calmonavar, de que o problema dele é que ele é contrário. Ele acha que a lei Candida é benéfica para o país e para o Estado. Portanto, não mereceria indenização. Isso é uma tese jurídica dele, respeitável, mas é tese jurídica dele. Não tem nada a ver com o processo julgado, porque o Supremo não adotou essa tese. O Supremo adotou outra tese. Os Estados, sim, são prejudicados na sua administração pela perda dessa receita de CMS e devem ser ressarcidos. Aliás, como a União reconheceu anteriormente. Então, não sei se está clara essa questão da lei Candida. em relação ao que o senhor falou, eu coloquei essa questão da lei Candida inicialmente, mas eu queria em relação à palavra aos prefeitos. Eu entendo que eu me referi, sim, aos prefeitos. Por quê? Porque eu acho que essa... Hoje nós vivemos a crise, a crise não é só do Estado de Minas Gerais, a crise é dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros. Nós estamos criando uma nova interpretação com base em uma lei existente, a relatoria, inclusive, do senador do partido, do senhor, em que estabeleceu uma nova interpretação frente a uma realidade que está aí. Ela não pode ser negada. Então, algum outro ente, algum outro Estado da federação está deixando de repassar repasses constitucionais aos municípios, aos seus municípios? O senhor sabe de algum? Que eu saiba, vários entes, vários Estados federados não estão cumprindo com suas obrigações de diversas naturezas, inclusive salário, repasse para a saúde, Isso é outra coisa, secretário. Eu estou tratando aqui agora especificamente da questão dos municípios. ICMS, cota a parte do ICMS que tem que cair semanalmente aos municípios. O senhor conhece outro Estado que está atrasando aos municípios? Mas eu gostaria de concluir meu raciocínio, porque depois eu vou tratar exatamente desse assunto. Porque o que eu digo, nós estamos aqui discutindo, eu estou discutindo o FEMEG, o projeto, a mensagem 402 e o projeto de lei 5456. O que perpassa o município, o que interessa, o que vai diretamente ao município, é esta questão que eu estou falando. eu não sei se eu estou passando dos meus sapatos, mas existe hoje um entendimento entre os prefeitos e a administração estadual num acordo judicial para ser homologado e ser tratado esse assunto. Isso está avançado, desculpa, eu estou avançando nesse processo, mas como esse assunto diz respeito a isso, não diz respeito a esse caso específico. O que diz respeito a esse caso específico está sendo tratado pelo Marco Antônio Leite, subsecretário de governo, e pelo Onofis, advogado-geral do Estado. Está sendo conduzido por eles, junto com a MN, em processos judiciais já estão em curso. O texto, inclusive, proposto pela MNM, fala em 300 processos judiciais em curso, que são patrocinados por municípios da MN. Então, eu quero colocar, vamos separar as coisas. Esse projeto interessa, sim, aos municípios, interessa. Por quê? Porque ele nos permite flexibilidade. Não, mas é... Eu não sei, presidente. Presidente, como nós estamos na audiência? Eu pediria a vossa silência se o presidente da MN poderia entrar nesse debate aqui. Se começar o debate, aí vai prejudicar outros inscritos. Vamos... 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 Vossa silência vai ter... Daqui a pouco é o quarto inscrito, após o deputado Mourão, Dalmo e Lafayette. A vossa silência terá a palavra para concluir, deputado, secretário. Então, assim, por isso que eu me limitei a tratar do FEMEG, que é o objeto do projeto de lei 456, que diz respeito, sim, aos municípios e eu me referi a eles, sim. A questão específica ICMS e a questão específica Fundeb está sendo tratada por outro caminho. Eu acho até que isso tem a ver, porque você solucionando os problemas de educação, problemas da saúde e outros problemas, você cria uma condição para que você possa administrar o tudo. Não dá para administrar uma parte e deixar outras partes sem solução. Bom, mas em relação ao sequestro, eu tenho mais duas questões aqui que eu acho que são importantes. O sequestro de depósitos judiciais, que foi no termo empregado pelo deputado, não se trata de sequestro de depósitos judiciais. Vários estados brasileiros lançaram mão desse processo. Rios, Mato Grosso, São Paulo, Minas, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, Todos lançaram mão. Porque, afinal de contas, é um valor que está depositado em juízo, dele se aproveita apenas o banco, enquanto a sociedade vive a míngua de recursos. Isso já vinha sendo praticado em processos tributários e não foi sequestro. Na medida em que isso vai para e se estende a outros processos, é que, de repente, vira sequestro. Mas isso não é propriamente uma definição dessa distinção. O senhor não teve notícia de advogados que tiveram com sentença na mão para poderem buscar dinheiro nos fundos que tiveram problema em receber porque não havia um centavo sequer nos fundos judiciais? Eu vou lhe explicar. O dinheiro sempre existiu. O Banco do Brasil, hoje, está honrando esses mesmos alvarás que ele, na realidade, ele criou uma contabilidade fictícia para dizer que não tinha. Hoje, o Supremo Tribunal Federal determinou, por decisão do ministro Alexandre Moraes, que o Banco do Brasil se afaste da contabilidade, eu não vou usar o termo aqui, fictícia que ele criou para esconder os 30%, porque ele iniciou como se os depósitos judiciais dos 30% fossem só a partir do primeiro depósito depois da lei. Ele excluiu o que ele já tinha em caixa por conta disso. O Supremo já decidiu isso também. Decisão do ministro Alexandre Moraes determinando ao Banco do Brasil. O senhor tem notícia hoje? Desculpe, está assim tão direto. Não, claro. Mas o senhor tem notícia hoje de algum advogado reclamando hoje? Hoje não, mas eu quero saber. Mas o Estado está depositando lá? Por conta disso. O Estado está deixando dinheiro no fundo? Nós estamos discutindo a questão do alvará. Sim. Por conta disso. Por quê? Porque o Banco do Brasil, o Estado deposita sim. O Banco do Brasil, certo? Ele omitiu o que estava os 30%. Ele criou uma contabilidade fictícia. O Supremo identificou essa contabilidade fictícia e determinou. Pague. O dinheiro existe sim. Então, o Estado não está devendo esses 30%. De forma nenhuma. O Estado não está devendo esses 30%. Se eu quiser, depois eu posso, viu, presidente? Posso mandar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que trata exatamente que é uma ação que o Estado ajuizou contra o branco do Brasil para que pudesse haver... Esse problema é todo o Banco do Brasil? É responsabilidade de todo o Banco do Brasil? 100%. 100%. E reconhecido, igualmente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, então, propriamente, não é um sequestro e não há esse débito na realidade. Nós estamos cumprindo a legislação conforme está colocado. Há exemplo dos municípios, há exemplo da questão da educação, há exemplo da questão da saúde, há exemplo da questão salarial, existe uma diferenciação entre receita e despesa. Então, o Estado vem conseguindo aqui e ali, não houve, ou se houve, houve uma ou duas vezes, só um atraso no mês do salário. Mas o Estado teve, sim, para poder administrar esses fatores, ele vem parcelando o salário, isso aí é público e notório. Por quê? Porque há dificuldade de caixa, sim. E aí, entro na terceira questão que eu acho que é importante levantar aqui, que é em relação ao Tribunal de Contas. Porque eu acho que, pelo contrário, eu não condeno o Tribunal de Contas, nem não acho que o Tribunal de Contas está em silêncio. O Tribunal de Contas está muito preocupado com a situação da administração pública brasileira, em especial a mineira, em especial os municípios mineiros. então, esse projeto de lei é a oportunidade que se tem para discutir esse assunto em outros patamares. Por isso que eu iniciei o processo falando aos prefeitos, sim, da oportunidade que é esse projeto de lei. Essa questão do Tribunal, depois eu quero me inscrever de novo para tratar essa questão específica do Tribunal de Contas. Conselho a palavra ao deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, antes de contar meu tempo, eu gostaria que vossa excelência levantar uma questão de ordem para saber como é que serão conduzidos os trabalhos que até agora tem sido um debate entre o secretário Marco Antônio, que eu tenho o maior respeito por ele, e o deputado Gustavo Valadares. Então, deveria entrar nesse debate também o Juvan representando o município, um representante do Estado, um representante da Assembleia Legislativa e um representante do município. Ou então, que vossa excelência dê o mesmo tempo para cada um de nós, porque o que está acontecendo, é que o secretário cada um está falando e ele tem um tempo para responder. Se será conduzido nesses termos. O secretário pediu para responder os questionamentos do deputado Gustavo Valadares, porque foram vários questionamentos, mas não poderíamos fazer isso em bloco, são mais quatro inscritos, a gente faz em bloco de dois, na sequência fala o deputado Dalmo, o secretário responde, depois vai Lafayette e Arantes, e na sequência nós passamos para os prefeitos. mas em todos os casos dará a palavra ao secretário para responder? Sim, se não vai acumular quatro, cinco, fica difícil responder cada questionamento. O que é o normal aqui tem sido, falam todos, depois poderia dar a palavra ao representante do estado para dar uma explicação. Pode também. Nesse caso, representante do município teria que responder também, que é o ente da federação da mesma forma. Sim, mas de acordo, falam todos os deputados e ele responde na sequência. Tem a vossa excelência a palavra. Bom, nós queríamos questionar também a vossa excelência, presidente, deputado João Maganete. Só um minuto, registrar a presença do prefeito Mário Reis Figueiras de Papagaios. Se foi convidado algum membro da comissão de transição para esta audiência pública, conforme nós solicitamos na última reunião da comissão de construção de justiça, se chegou a ser convidado algum membro da comissão de transição. Nós só convidamos aquelas pessoas que foram indicadas no final Nós indicamos que convidasse alguém na comissão de transição. Eu só me recordo do deputado Gustavo ter solicitado o mensagem. se lembra disso, que eu pedi, inclusive, que se convidasse alguém na comissão de transição que deveria participar. Então, não foi convidado. O que é lamentável é porque a comissão de transição, o novo governo, futuro governo Zema, só esclarecer a vossa excelência, se me permite, só esclarecer a vossa excelência, que quem faz os convites não somos nós, presidente de comissão, quem faz o cerimonial da casa. A gente faz as solicitações. Foi uma falha, eu não estou dizendo, foi uma falha de quem se omitiu nesse convite de participação. Mas, diretamente aqui, eu gostaria primeiro de, com todo o respeito que tem o doutor Marco Antônio, e pelo seu conhecimento jurídico, que quando ele se refere ao estado de calamidade financeira, decretado aqui, quanto o voto dos deputados de oposição nesta casa, porque o estado de calamidade financeira não é previsto na Constituição Federal. Não há previsão na Constituição Federal de estado de calamidade financeira, que é uma criação, sem dúvida, para resolver problemas criados aqui, no caso de Minas Gerais, pelo atual governador. que a situação de Minas Gerais é a mais crítica, ele fala que não é a mais crítica, tem outros estados mesmo em situação mais crítica que Minas, até cita, Rio Grande do Norte, estado do Rio de Janeiro e assim por diante. Mas, toda a imprensa nacional divulgou recentemente que 80% das receitas líquidas estão comprometidas com a fonte de pagamento e que o estado de Minas Gerais é o campeão nesse sentido, lamentavelmente, o campeão. que a legislação tem que se adequar à realidade. Outra expressão do doutor Marco Antônio, que eu discordo inteiramente, porque, em primeiro lugar, a legislação tem que obedecer à Constituição Federal. Caso contrário, é inconstitucional. E contrariar a lei de responsabilidade fiscal é inconstitucional. Não é adequar-se a qualquer realidade. De jeito nenhum. A legislação tem um parâmetro, tem um comando. O comando é a Constituição Federal. E esse comando não está sendo obedecido. Por que não está sendo obedecido? Porque a lei de responsabilidade fiscal está sendo desobedecida. Não há o respeito ao princípio da hierarquia das leis. Então, não é adequar-se a qualquer realidade. É procurar interpretar a realidade dentro dos parâmetros condicionais às situações exigentes. Aí sim, mas dentro dos parâmetros condicionais, que não podem ser rompidos em hipótese nenhuma. os créditos certos. Citou o Fundeb, citou o Debenduris e o deputado Gustavo Aladar chamou a atenção, mas não citou o crédito da lei Candir, de modo geral. O que está acontecendo aqui, que todo mundo está sabendo? O Estado está querendo vincular e aplicar os recursos que poderão ser recebidos da União, provenientes de compensação de orião e da lei Candir para pagar despesas inscritas em restos a pagar até 31 de dezembro de 2018. Inclui a lei Candir com restos a pagar. Inclui como crédito certo do Estado, conforme afirmou aqui o doutor Marco Antônio. Os prefeitos presentes se lembram. O governador Pimentel chegou a falar que pagaria os municípios quando recebesse da lei Candir. Quando o doutor Juvan veio aqui, nós tivemos vários debates, representamos municípios e protestou veementemente contra isso. Por que protestou? Porque o crédito da lei Candir não é um crédito certo. Não se sabe quanto e nem quando se vai receber esse crédito. Isto, nós estamos sabendo que tem uma lei federal em andamento que é a 5456 que pode receber emendas, que pode ser alterada e que está dizendo, esta lei está propondo um rateio de 9 bilhões de reais para todos os estados brasileiros, são todos credores da União, todos credores e devedores. No caso de Minas Gerais, o governo de Minas chegou a calcular que teria 135 bilhões de crédito e teria 88 bilhões de débito com a União. Esses 88 bilhões são débito consolidado e o 135 é um cálculo unilateral do governo do estado de Minas Gerais. Então, esta lei 5456 que está em andamento e criou uma comissão mista especial da lei Candir, esta lei calcula um repasse global de 9 bilhões de reais a ser rateado pelos estados e municípios, estados e municípios, 75% estados, 25% os municípios. O estado de Minas Gerais teria um percentual de 14,6% neste rateio, que o rateio seria inicialmente 4,5 bilhões e os outros 4,5 bilhões seriam calculados pelo Tribunal de Contas da União de acordo com essa lei 5,6 lei federal em andamento. Ora, Minas Gerais neste rateio estaria recebendo uma média de 660 milhões de reais neste rateio. Se o Minas Gerais tem 135 bilhões de crédito conforme fala o governo do estado não seria 15 vezes menos 15 vezes menos que estaria tocando para o estado de Minas Gerais. Que é só dividir 135 por essa quantia que a gente vai verificar que seriam 15 pelo menos 15 vezes menos. Então, nós estamos vendo o que? esta lei federal também 5,4,5,6 prevê que deste dinheiro da lei Candir uma vez recebido pelo estado o estado tem que pegar desse dinheiro e pagar a União o que deve. Aí já vai embora o dinheiro quando receber quando receber tem que pagar a União o que deve a União. Depois tem que repassar os municípios. O que é só para repassar para os municípios? E aí é que está qual é o crédito certo que tem para vincular aos restos a pagar? Como é que se pode dizer que é um crédito certo? Nós temos que raciocinar que a lei de responsabilidade fiscal não obriga que a administração pública pague todos os compromissos do último ano de seu mandato dentro do exercício correspondente. Ela não obriga não. Mas no artigo 42 a lei de responsabilidade fala que exige obriga e impõe que a administração que está se despedindo deixe disponíveis recursos financeiros para o pagamento que não realizou e que deverão ser pagos no exercício seguinte que se iniciará com o novo governo. Deixe disponíveis. isso. O crédito com a lei Candir pode ser considerado recurso disponível? Esta é a pergunta. A lei de responsabilidade fiscal fala claro se não pode pagar não pagou mas deixe disponível. É obrigação do governador nos dois últimos quadrimestres da sua administração. Isto é, nos últimos oito meses da sua administração. E tem lei também e eu aqui anotei o número desta lei que é muito clara que a lei 10.028 de 2000 prevê no artigo segundo crimes contra as finanças públicas crimes contra as finanças públicas prevê reclusão de um a quatro anos para quem ordena despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem provisão de caixa. Então, fazer as despesas sem provisão de caixa dá cadeia, reclusão, um a quatro anos. Então, quando o deputado Gustavo disse que o governador quer resolver o problema dele, é verdade, quer resolver, quer estar sujeito a ser processado criminalmente, que não está deixando a provisão suficiente para pagamento. Isso aqui, é aí, como é que não? Conseguir uma lei estadual para adequar uma realidade agressiva contra a legislação federal como esta? Não pode. Nós não poderíamos, nós, deputados estaduais, não podemos aprovar um projeto dessa natureza. Ele contraria a lei federal, o recurso proveniente da lei Candir, é absolutamente hipotético. Quando, sua excelência, o doutor Marco Antônio, fala que a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016, esse crédito se tornou mais certo, eu entendi que anterior ao 2016, haveria o crédito, mas não seria tão certo, que 2016 para cá seria certo. Muito bem, se ele é certo, ele deveria estar no orçamento da União, no projeto de orçamento da União, e não está. Eu tenho aqui o projeto, a cópia do projeto de orçamento da União, e quando fala lei Candir, não tem nada previsto. Então, como é que ele é certo? Se o próprio orçamento da União não fala nisso. Será que o projeto de orçamento do Estado que está, vai falar? se da União não fala, como é que o Estado vai falar? Onde é que vai buscar o dinheiro? Então, não é certo. O doutor Marco Antônio falou que não é líquido, mas é certo. Certo também não é, porque o projeto de orçamento da União não o prevê. Então, quando a gente faz ponderações como essas, e com a presença dos senhores prefeitos, também representados pelo nosso presidente da AMM, e que tem feito um belo trabalho, nós, deputados, temos um compromisso maior com Minas Gerais, com os prefeitos, com as lideranças diversas, como é que nós vamos aprovar um projeto esdrúxulo como esse? É mais um. Quando o deputado Gustavo Aladar citou os outros sequestros judiciais, citou venda dos bens do Estado de Minas Gerais, como o governo tentou de todas as formas, projeto decreta calamidade financeira do Estado, todas essas tentativas do governo, não há dúvida que foi para tentar aliviar a sua incompetência administrativa. A gente sabe da situação crítica que o país tem vivido, mas Minas Gerais tem vivido a situação crítica, sobretudo em termos de administração, de gestão. Esta é a grande verdade. Nós estamos provando que por A mais B, com a presença de tantas pessoas nos assistindo, que este governo está praticando atos absolutamente inaceitáveis. Não há nenhuma segurança jurídica nessa proposta que o governo manda para a Assembleia Legislativa aprovar. Quando nós estamos vendo o doutor Marco Antônio, com toda a sua inteligência, com toda a sua competência, tentando justificar o injustificável, não tem fundamento. Nós estamos mostrando aqui com fundamentos plenos como é que esse decreto é certo, gente, se não tem previsão orçamentar da União para pagar a Lei Candir. Certo como? Certo, tinha que ter essa previsão, tinha que basear ali. O governo que se despede não informa como poderá contar com recursos oriundos da Lei Candir e que não se encontram inscritos no resto a pagar da União para transferência para os Estados. Aliás, esses recursos nem constam do orçamento da União. para 2019 será um fundo constituído por supostos recursos que poderiam adivir de pagamento da União. Ninguém consegue informar quanto representa, onde eles se encontram e apontar quando serão destinados aos Estados Minas Gerais. Esse cálculo que o Tribunal de Contas da União vai fazer, ele vai fazer para todos os Estados da Federação. Será que o governo federal vai pagar Minas Gerais primeiro e vai deixar para pagar os outros Estados depois? Qual é o governo que vai ter coragem de fazer isso? Vai ter que ter um critério, naturalmente, para dividir proporcionalmente para todos os Estados credores. E os municípios, quando é que vão receber a sua parte? Se o Estado não tem nenhuma previsão e nenhuma segurança jurídica de quando, quanto e quando o Estado vai receber. E os municípios? Como é que ficam nessa situação? Por isso, eu quero terminar as minhas palavras pedindo aos colegas, nós não podemos aprovar um projeto dessa natureza, aprovando um projeto que ofende grosseiramente a lei de responsabilidade fiscal, particularmente no artigo 42, que ofende a Constituição Federal. Nós não podemos querer adequar a realidade com a lei que nós haveremos, que nós vamos votar, dizendo que é uma realidade que nós precisamos criar, inventar uma lei para ela, sendo que essa lei de cara vai contrariar a lei federal, contrariar a lei, a Constituição Federal e assim por diante. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós não podemos agir dessa natureza, dessa forma. Então, eu deixo as minhas palavras aqui registradas, senhor presidente. dizendo que votarei contra, porque a minha consciência não admite, de forma nenhuma, fazer uma lei para adequar uma realidade ofensiva, agressiva, à lei de responsabilidade fiscal e à Constituição Federal. Obrigado, deputado. Deputado Dalmo Ribeiro, filho, tem a vossa excelência a palavra. senhor presidente, senhores prefeitos, eu gostaria, por respeito aos prefeitos, prefeitas, que aqui se encontram, ceder a minha fala neste momento para falar o final, para passar aqui ao presidente da MM, que tem feito trabalho extraordinário. Deputado, e o presidente vai falar na sequência dos deputados. Ah, perfeitamente. É porque justamente o deputado Bonifácio Mourão citou o trabalho extraordinário que tem sido. Rapidamente também, sou contrário a esse projeto. Aliás, todos os projetos que o governo mandou para cá, todos foram ofensivos diretamente à lei de responsabilidade fiscal. Trabalhamos muito, batalhamos muito, discutimos no plenário, mas, lamentavelmente, aqui nós não temos a maioria. E muitos deles, com certeza, estão dando o que estão dando. Vejo os prefeitos todos aqui, o meu prefeito de Andradas e de tantos outros, com pires na mão. Nunca se viu, acima de tudo, uma situação caótica, irresponsável por parte de um governo que não cumpre absolutamente nada do que promete, nem com o servidor, paga o dia que quer, como quer, do jeito que quer, e também aos municípios. Nós estamos vivendo uma quadra dos piores momentos desse país. o senhor secretário cita que a todos os estados não é, não. Eu sou vizinho do estado de São Paulo, o prefeito está aqui. O estado de São Paulo é bem melhor, nada acontece, cumpre, acima de tudo, a responsabilidade, não faz apropriação indébita, como tem sido feito, do ICMS, do IPVA, paguem dia os municípios, mas o que nós estamos assistindo aqui, acima de tudo, é sempre o calote, é sempre acima de tudo essa irresponsabilidade. Quando aqui nós solicitamos a presença do secretário Castelo Branco da Codemig, que estava querendo vender de qualquer maneira o mióbio, quer porque quer, vai vender, brigamos, brigamos, ele veio aqui e não justificou nada, não teve coragem de olhar nos nossos olhos para falar que seria uma operação justa, transparente e novamente vem no fim desse mandato desastroso que estamos vivendo, trazer um projeto dessa magnitude que fere também a lei comimentar de 1991, lei Candir, é justificar o injustificável, é tapar o sol com a peneira. Eu gostaria muito que pudesse dar uma informação aos senhores prefeitos, o presidente Gilvan vai à Brasília, vai ao Tribunal de Justiça, vai ao Ministério Público, vai ao Tribunal de Contas, há quanto tempo que estamos aí? O deputado Arante estava conosco quando nós recepcionamos vocês aqui no início do ano, aqui no plenário da Assembleia, todos cupidos na mão, anunciando o caos que estava prestes a acontecer, fevereiro, e vai empurrando com a barriga, cada hora uma coisa, é depósito judicial, Gustavo, o deputado Gustavo esqueceu de falar que teve anistia também, a redução fiscal, entrou bilhões aos cofres do Estado, aqueles que estavam em débito, chamaram o parcelamento, quitaram a dívida, pagou, e cadê o dinheiro? Tivemos um problema também de possibilidade de busca e apreensão de veículos da saúde, vocês sabem? Então, tamanha responsabilidade. A gente lamenta muito, porque aqui a gente é vigilante, nós, deputados, estamos vigilantes, brigando, acima de tudo, pelo cumprimento da lei de responsabilidade. E agora, mais do que nunca, o governo procura isentar-se para falar que está tudo bem com Minas Gerais, não se deve nada, eu vou buscar a lei Candir, como o deputado Mourão citou, cadê o dinheiro? É mais um engoto. Então, eu quero mais uma vez também, como sempre temos feito desde o primeiro dia nesta casa, manifestar que nós temos que olhar, acima de tudo, o olhar de responsabilidade. nunca o governo nos ouviu, nos atendeu. E vocês estão lembrados quando o presidente Gilvão convocou e convidou todos na cidade administrativa para tratar desse assunto com tanta seriedade, não tivemos nenhum representante do governo. Ninguém, ninguém, nenhuma secretaria esteve lá. Falamos para nós mesmos, para os jornais, enquanto o governador estava lá no sul de Minas, para o evento da Ipamig, não quis nos ouvir, não quis receber as manifestações da IMM. Então, esta lei, esse projeto, mais uma vez, realmente, é uma falácia, um desrespeito, fere a dignidade dos municípios, fere, assim, além da lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 91, que não tem absolutamente nada palpável para que possa ser aprovada. Então, quero, mais uma vez, manifestar o trabalho que o nosso secretário está aqui para explicar, para justificar, como tantos outros que aqui vieram, mas, lamentavelmente, tudo que ocorreu, realmente, esse desastre aos nossos municípios, que não têm dinheiro para pagar saúde, dispensando os servidores, hoje, trabalhando com meio período, quantas coisas desse desdobramento, dessa irresponsabilidade, têm ocorrido a cada município. Lá no município que acontecem as coisas, vocês estão praticamente dibrando o Ministério Público toda hora com notificações, interpelações, dando satisfação, enquanto o governo não cumpre, teima por teimosia mesmo, de fazer um jogo aberto com responsabilidade. Então, esta lei, com certeza, nós vamos até o final. E quero que os senhores também nos acompanhem, no dia da votação, estar aqui, sim, porque nós sabemos isso, as dificuldades que temos. E não é possível querer isentar de uma responsabilidade criminal para que possa ter uma lei para beneficiá-lo. Nós não podemos fazer com que ele saia com esse prêmio, porque a aprovação desta lei ao governo será um prêmio a ele. estou livre da lei de responsabilidade, estou livre da lei penal, mas não é por nós, não. Nós vamos combater até o final. Então, quero mais uma vez me solidarizar com todos os prefeitos e prefeitas. Estamos vivendo um dos piores momentos dos nossos municípios. E, com certeza, através do ponto jurídico, através das colocações que estão feitas, falta de argumento, falta, acima de tudo, de aspecto jurídico, legal, até não sei, com toda sinceridade, ter sido já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Deveria ser praticamente lá rasgado, lá na CCJ. Arquiva-se. Mas deu, inclusive, esse plus, esse oxigênio para vir até aqui. mas não vai acontecer, não. Dependendo da gente, os senhores poderão ter certeza, presidente Gilvão, nós vamos brigar muito para que essa tapeação o governo não vai nos iludir, mas não. Perdemos muitos, até dos depósitos judiciais. Essa história de depósitos judiciais precisa ser escurecida. Quando nós, nós não, quando foi aprovada a lei de depósitos judiciais, nós recebemos aqui diretamente a OAB, porque não tinha dinheiro em lugar nenhum, naquela época. Quantas famílias que não puderam receber o alvaraz? Mas era tarde. Nós aprovamos a lei à noite, nós não, fomos contrários. A lei foi aprovada à noite, no outro dia publicada, já estava realmente aí o dinheiro do cofre vazio, levantamento dos depósitos judiciais. Então, eu quero mais uma vez discutir, debater muito, não aqui, como no plenário, que iremos fazer para demonstrar que agora basta. Os municípios não suportam mais essa irresponsabilidade por parte do governo. Obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Lafayette Andrada, tem em vossa excelência a palavra. senhor presidente, senhores deputados, eminente secretário, Marco Antônio, que comparece aqui à Assembleia Legislativa, senhores prefeitos, quero acompanhar aqui na pessoa da prefeita, por exemplo, a Mucena Luíza, acompanhar todos os prefeitos aqui presentes. Eu quero aqui, senhores deputados, senhor secretário, fazer aqui algumas considerações. os senhores vão me ter aqui como advogado do diabo, mas são reflexões que eu acho que o governo deve fazer e todos os senhores que estão aqui presentes também devam fazer. O senhor secretário falou aqui, e não podemos afastar dessa realidade, de que, eu discordo em parte da fala do secretário, mas que a legislação precisa se adequar à realidade. não concordo muito, mas existe uma situação fática no país, uma crise financeira que afetou diretamente os cofres públicos da União, dos Estados e dos municípios. E essa crise, em que o dinheiro sumiu, em função dela, muitas obrigações, os municípios, os Estados, a própria União não conseguiram saudar. E aí, levanta-se a questão, a lei de responsabilidade fiscal, ela pune os dirigentes, pune os gestores que não cumprem as suas obrigações determinadas em lei. A lei de responsabilidade fiscal cria um conjunto de obrigações. A lei de responsabilidade fiscal, ela não previu em momento nenhum a crise, a falta de recursos. E aí? Ela vai punir o gestor que não cumpriu as obrigações. O gestor não cumpriu, mas não cumpriu porque o dinheiro sumiu. Em síntese, esse projeto aqui pretende amenizar o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, está criando um fundo. Esse fundo, ele é constituído de créditos que o Estado tem, que o secretário chamou aqui de créditos certos. e esses créditos, esse fundo que constitui desses créditos vai possibilitar no futuro que o Estado salde essas dívidas. Primeira crítica que eu faço aqui, senhor secretário. Não existe necessidade de criar um fundo para saldar os créditos. Se os créditos são certos, como está sendo dito aqui, um dia esses créditos virão, serão pagos. E se um dia esses créditos serão pagos, com esse recurso que chegará, serão pagos aos devedores, serão pagos aos municípios. Não haveria a necessidade de criar o fundo. Na verdade, a criação do fundo, ela está muito clara aqui no artigo 3º da criação do fundo. Os recursos que compõem o FEMEG serão considerados de disponibilidade financeira. Na verdade, é essa a mágica aqui. Esse é o milagre. Crédito se transforma a partir da aprovação dessa lei em disponibilidade financeira. Me lembro da passagem bíblica das bodas de Caná. Todos conhecem que Jesus e Maria foram ao casamento e no casamento faltou vinho. Faltou dinheiro no caixa. Faltou vinho. E aí, chegaram perto de Maria e falaram, Maria, olha, você é madrinha e está faltando vinho na festa, que vergonha, elas vão passar, que vexame. e aí Maria pediu a Jesus fazer alguma coisa. Jesus falou assim, traz aqui um tonel de água, transformou a água em vinho. Esse projeto de lei aqui está transformando créditos certos em disponibilidade financeira. É o milagre da contabilidade. Ok. É uma solução que está sendo dada aqui para poder amenizar o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Porém, senhor secretário, e aí que eu quero fazer aqui uma reflexão e acho que é importante. Estamos criando essa lei aqui, esse projeto de lei aqui, para fazer aqui a boda de canar. Supondo que essa lei seja aprovada. Nós transformamos créditos em disponibilidade financeira. Existe uma lei complementar, e isso aqui é importante, a lei complementar número 91 de 2006, lei complementar estadual, que ela trata da criação de fundos. E nós estamos falando aqui de criação de fundos. É uma lei complementar. A lei complementar diz o seguinte, a lei complementar número 91 de 2006, a instituição, a gestão, parágrafo primeiro, artigo primeiro, a instituição, a gestão e a extinção de fundos de qualquer natureza, submetem-se às normas estabelecidas nesta lei complementar, lei complementar 91. O artigo 13 da lei complementar 91, que é a lei que rege os fundos, o artigo 13 diz o seguinte, alocação de receitas aos fundos facear por meio de dotação consignada na lei orçamentária anual. Ou seja, a dotação orçamentária, os recursos que vão para o fundo têm que estar previstos no orçamento. Nós votamos o orçamento no final do ano passado para vigir este ano, de 2018, e lá não existia este fundo. Não existia crédito orçamentário previsto para preencher este fundo. Então, a reflexão que eu quero dizer aqui é o seguinte, essa lei complementar que eu citei aqui, que é o número 91, que ela rege os fundos, é uma lei complementar. Nós estamos fazendo aqui a boda de canar numa lei ordinária. A lei ordinária não tem o condão de modificar o que está previsto numa lei complementar. Portanto, essa é a reflexão que eu quero fazer aqui, não quero nem fazer aqui juízo de valores, se esses créditos são certos, se não são certos, se virão ou se não virão. O que eu quero dizer é que esta lei aqui, ela está infringindo uma lei complementar. Portanto, assim, na pior das hipóteses, teria que vir para essa casa aqui é uma lei complementar que modifica essa lei complementar número 91 e que depois dispõe sobre esse fundo. Da maneira como está aqui, essa lei, ela não vai conseguir fazer o milagre da transformação que o governo pretende para amenizar as repercussões e as consequências da lei de responsabilidade fiscal. Essas as considerações que eu queria trazer aqui, senhor secretário, apenas com o sentido de contribuir para esse debate. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lafayette. Deputado Antônio Carlos Arantes, tenho em vossa excelência a palavra. Antes, porém, registro e agradeço a presença do prefeito Walter Mageste e da minha querida Matipó. Senhor presidente, demais companheiros, deputados, prefeito, na pessoa do Juvan, cumprimentar todos os prefeitos, prefeita Isa, todos os convidados aqui presentes, secretário Marco Antônio. Depois que os meus pais já fizerem a sua explanação, praticamente, eu não teria quase com o que falar. Mas vou fazer alguns pequenos complementos. Primeiro, o que eu vejo é que o governo tem um passivo, real, todo mundo sabe, bilhões e bilhões, servidores, dívida com a União, fornecedores, e com o município, com os prefeitos. Isso, para mim, realmente é o fim da picada, né? Porque é um passivo, se fosse emendas, se fosse parceiro político, vão colocar uma verba, uma negociação, ok, não, não vou pagar. Mas não, isso é condicional, é FPM, é Fundeb, é um monte de coisa, dinheiro da saúde. Quando o secretário diz que a situação do Estado, os outros são piores, que eu saiba, e eu já procurei saber, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, não sequestrou ICMS de nenhum município. Os fundos constitucionais dos municípios, nada. Então, o Estado de Minas, realmente, é um caso à parte. E ele está trocando aí, então, esse passivo real, todo mundo sabe, falando de um ativo que está aí voando, ninguém sabe, né? Irreal, imusório. Leicandir, inclusive, muita gente critica Leicandir, até prefeitos, ah, porque acabou, tirou o dinheiro do município. Gente, se não fosse a Leicandir, nós não tínhamos abrido as exportações para o mundo, porque antes nós exportávamos produto e impostos. E os caras queriam comprar produto, não queriam comprar impostos, e perdiam a nossa competitividade. E foi só fazer a lei, criar a lei Candir que abriu as exportações e hoje o Brasil é um exemplar, realmente ativo na exportação, principalmente do agronegócio, né? Então, às vezes, o município fala assim, nós perdemos muito dinheiro, porque teve a isenção. Se não tivesse a isenção, não teria tido a exportação. Então, você ia ter um tributo de algo que não ia ser realizado. Então, na realidade, foi muito ganho. agora, a recompensação realmente é uma polêmica. Que o PT disse o cacete no Fernando Henrique na época que não estava fazendo esta, não criou-se esta compensação. Aí, depois que assumiu o PT, achava-se que ia criar a forma, né? E ficaram na muda. Não aconteceu nada em Lula, Dilma, e o PSDB cobrando. Aí o PSDB já cobrava. Então, quer dizer, quando o executivo chega lá, a prosa muda, e aí não viabiliza. E, sem contar que pessoas que conhecem mais do que eu dizem que, se realmente houver a compensação, o próprio Morão, que é o nosso professor, mostra que isso não vai resolver problema de Estado nem de município nenhum. Os valores não são nada de grande expressão. Quando o governo primeiro assumiu o Estado, realmente o Estado estava apertado. Isso não tem dúvida, mas é um apertado que pagava servidores em dia, não é, deputado Dalmo? Pagava fornecedores em dia e fazia-se muitas obras. Fez-se, em 12 anos, mais de 200 rodovias, mais de 2 mil postos de saúde, reformou-se mais de 3 mil escolas. Era um governo realmente ativo. Começou o Estado com dificuldade, na época, então, o cumprimento até assumiu. Tinha um déficit, falava em 8, nós falávamos em 2, mas se era 8 ou se era 2, só com os dias dos depósitos judiciais. Já foi 5 e tanto. Só com... Ainda teve o deputado Gustavo, enumerou um monte de coisas, que realmente só isso era suficiente para entrar num Estado sem nenhum déficit. Mas o Estado, na realidade, de forma ideológica, que foi a gestão dele, ele não podia desabrigar os companheiros. E a proposta petista é diferente, ela não é desenvolvimentista, ela é de abrigar ali o poder público. Ao invés do... O cidadão que alimenta o Estado para o Estado levar os bens para o cidadão, é o contrário. O Estado, no governo Pimentel, ele preocupa em alimentar ali a companheirada. E resultado? Diante de tantas dificuldades, e nós estávamos ali para ajudar a... Inclusive projetos que fossem até impopulares, mas para sanear o Estado nós estaríamos dispostos a ajudar. Qual foi o projeto que ele apresentou o deputado Jovan? Criar secretarias. Foram sete. Eu que sou ligado à agropecuária, lá tem duas. Tem uma para cuidar dos pequenos e uma dos médios e grandes. gente, não precisa... Do jeito que está hoje com o orçamento, o agro Minas, ele representa de forma... A metodologia do IBGE representa 30% do PIB, mas se morrer o agro morre mais de 70%, porque os serviços e a indústria grande parte é do agro, o agro pega apenas 0,66%, 0,66% do orçamento, Rui. Então, quer dizer, não precisa nem secretaria, gente. Põe o Zé da Silva lá, um agrônomo lá e cuida, um técnico, um advogado, um ju... Não precisa mais nada. Gente, 0,66%. Mas criou duas secretarias. Então, quando eu estou falando das duas secretarias, você imagina o resto. Para você ter uma ideia, agora está tendo a transição. Eu estou achando interessante a transição a nível de Brasília, todo mundo andando junto, onde até as primeiras damas. Conectado, preocupado. Em Minas, o Zema não tem as senhas para entrar nas contas. Porque a bomba é feia, gente. O negócio é muito mais sério. Então, a verdade, inclusive aqui na Assembleia, esses artifícios que vai criando, vai criando toda hora, aqui na Assembleia foi votado. Inclusive, o dinheiro de vocês, da saúde, só vai receber quando receber o dinheiro da Meekandir. Aprovado aqui. Ô, gente, então, para encerrar, para encerrar a minha parte, eu comecei a trabalhar muito cedo, quebrei duas vezes com geada, com café, e sei o que é as dificuldades que é. Mas eu não inventava artifício. Quando eu quebrei a primeira vez, eu fui no meu credor e falei assim, a minha situação é essa. Eu posso devolver a propriedade, você me dá tempo. Ele falou, eu te conheço e conheço a sua família. Eu vou te dar tempo. E eu saí. Então, a gente conhece, sabe como é que funcionam essas coisas. Você dormir e saber que deve mais do que você tem de patrimônio. Mas você assume. Você olha no olho do sujeito e conta a sua situação. E a gente vê muito no dia a dia o que o Estado está fazendo. O sujeito está quebrado, está falido, e cada hora eu crio um artifício. Ah, eu tenho um dinheiro para receber no Banco do Brasil, que vai me financiar, estou trocando uma dívida aqui, assim, assim, ele inventa artifício toda hora. ah, porque o meu padrinho, porque o meu padrinho morreu, vai me deixar uma herança. É isso. Ele cria artifício, ele arruma confusão, ele arruma justificativa, mas não ataca o cerne da questão. Não ataca. O Estado tem que assumir, gente. Ele quebrou. Fecha para balanço. Entendeu? E a nossa responsabilidade é ajudar. É ajudar. A situação é essa, nós devemos isso, não temos dinheiro para pagar, mas para de criar despesas, corta a despesa, corta os vazamentos. Esse monte de secretaria, se tivesse que diminuir essa secretaria, se tivesse feito um monte de ações proativas mesmo, verdadeiras, nós teríamos sido parceiros. Então, o jeitão encerrando, é um artifício para enrolar mais 40 dias que está encerrando esse governo de forma melancólica. Mas é a realidade, assume. Não vem com um projeto aí que é impossível. E no meu entendimento, não é impossível passar aqui não, viu, Giovanni? Se vocês não mobilizarem, não é impossível ser aprovado. Se depender de mim, não será não. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Concedo a palavra ao secretário Marco Antônio Rezende para responder aos questionamentos dos deputados. Eu vou começar pela fala do deputado Mourão, a quem uma pessoa também, o respeito é recíproco. Eu conheço o deputado desde as lides com o prefeito César de Castro, nas causas municipalistas. Eu fui procurador-geral do prefeito César de Castro, em Belo Horizonte, e eu acompanhava na Frente Nacional de prefeitos. A presença do deputado Mourão lá era constante, como prefeito de governador Valadares. Então, nós tivemos muitas lutas. Eu acho que a adoção desse projeto, eu acho que ela tem uma premissa. A premissa básica dela é que não podemos raciocinar dentro da caixinha. Se nós não admitimos, há exemplo do que fez o Congresso Nacional, em especial, porque foi uma lei iniciada no Senado Federal, se nós não raciocinarmos que nós temos que olhar as caixinhas de forma diferenciada, se nós ficarmos dentro da caixinha, não há, na estrutura brasileira, legislativa brasileira, nos processos administrativos dos brasileiros, condição de lidar com a crise de tal como ela está. E eu não me refiro ao Estado de Minas Gerais, me refiro a todos, tanto que a lei é nacional, a 13.566, relatada pelo senador Antônio Anastasia, ela é uma lei nacional, ela não é uma lei mineira, ela propõe uma hermenêutica, ou seja, uma forma de interpretação diferente para atender à realidade que nós vivemos. O nós aí não é plural majestático, não, é plural necessário, porque somos nós, estados, municípios e até a mesma união. Eu acho que esse é o princípio básico, viu, deputado Mourão, e os demais deputados que o sucederam, esse é um princípio básico. Se nós raciocinarmos dentro da caixinha de um país estável, não há possibilidade de você fazer um enfrentamento dessa crise sob o aspecto contábil-administrativo, da contabilidade pública. E isso implica, eu quero dizer, e aí eu, contrariando um pouco a linha do senador, do deputado Antônio Carlos Arantes agora, eu acho que os municípios têm grande interesse nesse projeto. Ao contrário do que se está dito. Só uma observação nas suas palavras, doutor Marcadona. Quando você fala que a lei tem que se basear na realidade, e qual é a realidade? A realidade é de déficit, de déficit públicos. Mas qual é a realidade? De 300 em orçamento. Não, mas a realidade é que o Estado deve, só os municípios, 9 bilhões de reais. Deve ao servidor público, deve por todos os lados. E o Estado teria que, nos oito últimos meses, o governador da sua administração, teria que ter essa provisão, de acordo com o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal, lei federal. e prever também, lei que eu citei aqui, prisão. De um a quatro, reclusão. Esta é a realidade. Então, o governo manda um projeto para criar uma nova realidade e fugir dessas previsões federais. Não, deputado, acho que leis são interpretadas. As leis existem para serem interpretadas. Então, elas, o que nós estamos trabalhando é na interpretação da lei. Não é em realidade. A realidade está posta. A realidade está colocada para todo mundo, para todos nós. Eu acho até, eu vou até aproveitar a fala do senhor que colocou a questão de que isso não consta no orçamento da União. Não consta, em princípio, porque o orçamento ainda está sendo discutido. Mas, não consta também porque, embora notificado pelo Supremo, a União não, o Congresso Nacional não deliberou sobre a lei em confronto com a decisão do Supremo. só que o ministro Gilmar Mendes, eu acho que ele é mais esperto que todos nós, ele já percebendo essa realidade, determinou que o Tribunal de Contas fizesse, independente da lei. Portanto, não é caso mesmo de figurar em lei orçamentária. Ela é futura. E eu gostaria de dizer o seguinte, que a definição jurídica para o certo é aquilo, o certo é o transitado em julgado, a decisão judicial transitada em julgada é certo. E é o que acontece com a lei, com a indenização da lei Candir. Certo? Então, eu insisto nesse aspecto. Isso existe, é certo. A liquidez é, sim, o cálculo que o Tribunal de Contas está fazendo. O que eu digo, quando eu digo nove bilhões de reais para Minas Gerais, não há, na realidade, uma previsão ainda da União quanto ao valor devido a todos os Estados. Isso não existe ainda. O Tribunal está trabalhando nisso. o que eu me referi é que o Estado de Minas Gerais calcula em três bilhões de reais ano a partir de 2016, o que dá nove bilhões. Quando o senhor nos refere aos 135 bilhões de reais, embora, por justiça, devidos a Minas, eles não estão em causa. Por quê? Porque a decisão do ministro Gilmar Mendes, acompanhada à unanimidade pelo Supremo, é no sentido de que, a partir de 2016, é efetivamente devido, inclusive se não tiver lei por cálculo do Tribunal de Contas da União. Então, assim, eu acho que o ministro Gilmar Mendes raciocinou antes de nós todos fora da caixinha. Porque ele, eu penso que ele já, vamos dizer assim, atento a teses jurídicas do professor Sacha Calmon Navarro, ele ficou, de fato, receoso de que não houvesse essa lei tão cedo. E os Estados pagassem, e os municípios também pagassem, uma conta que não, que de fato, é muito injusta, que eles pagam, é injustiça que seja paga pelos Estados e municípios. O desfalque, o senhor pensa bem, 3 bilhões ano. Esse é o valor que a lei Candir retira e não repõe para o Estado de Minas Gerais. O efeito disso é gritante para a administração pública. Então, eu acho que isso está reconhecido pelo Supremo, não sou eu que estou dizendo, é o Supremo Tribunal Federal que está dizendo. E é o próprio Supremo Tribunal Federal que diz, gente, vamos raciocinar fora da caixinha. Porque se nós raciocinarmos dentro da caixinha, não há salvação. Para nós. Coloco isso no plural. Bom, eu penso, eu acho que a questão que foi colocada também pelo deputado Lafayette Andrade, Andrade, eu acho que tem um, também é nesse sentido. eu acho que tem uma questão aí que se nós raciocinarmos de forma fechada a aplicação de toda a legislação, inclusive da Lei Complementar 101, se nós não a interpretarmos diante da situação fática que está colocada, nós vamos colidir. Eu acho que o Tribunal de Contas do Estado está bem avançado nesse processo. há pelo menos três exercícios que o Tribunal vem criando flexibilizações de entendimento de modo a adequar a questão contábil, jurídica contábil à realidade que nós vivemos. Eu acho que quanto a esse aspecto, eu compreendo o que o senhor está colocando, existe, inclusive, o parágrafo único do artigo... Parágrafo único do artigo... Não, não. O parágrafo único aqui do artigo 3º, ele até se preocupa com o problema exatamente com as receitas, as receitas de exercícios posteriores para efetuar pagamentos de débitos em exercícios anteriores, já vencidos. Mas... Só 30 segundos. Eu só acho, não vou entrar tanto no mérito, eu só acho que para atingir esse objetivo que se propõe de raciocinar fora da caixinha, de tentar dar uma interpretação diferenciada à lei de violência fiscal diante da situação fática, da falta de recursos, da falta de dinheiro no país todo, é preciso pelo menos seguir normas, seguir parâmetros. Eu não acho que uma lei ordinária possa descumprir uma lei complementar. Se quer, se se pretende fazer essa interpretação diferenciada, pelo menos que fosse enviado para cá um projeto de lei complementar, não uma lei ordinária. Essa é a minha questão. eu quero pedir se o Bruno puder me ajudar nessa questão da lei complementar, porque nós estamos tratando uma questão de hermenêutica, não estamos tratando de revogação de lei anterior. É, mas é porque a lei complementar 91 que trata dos fundos, ela regulamenta a criação de fundos. Vocês estão criando um fundo novo e não estão obedecendo o que determina a lei complementar 91 que ela dispõe e regulamenta a criação de fundos. É só isso. E é uma lei complementar. Portanto, eu acho que aqui você tem que tratar como lei complementar. Apenas essa questão. Você quer colocar, Bruno, especificamente essa questão? Pode, presidente. Boa tarde a todos. Só esclarecendo essa questão, a lei do fundo em si, ela... Fala aí. Ok, desculpa. Esclarecendo essa questão do novo deputado. A lei do fundo em si, ela está atendendo, sim, a complementar pelo nosso entendimento, porque... Sim, porque a... Vamos lá. Vou ler aqui. Artigo 13. A questão da lei é a criação dos fundos. Com a criação, o fundo já fica autorizado a arrecadar aquilo que foi consignado a ele. No caso, a lei Candir. Então, a própria criação do fundo já autoriza o Estado a arrecadar. Então, isso só é uma adequação. Faça uma leitura, por favor, do artigo 13. A alocação de receitas do fundo se passear por meio de dotação consignada na lei orçamentária anual. Mas isso é uma adequação. A própria lei... Vamos lá. Mas a própria lei já autoriza a LDO, autoriza que o Estado pode fazer créditos adicionais com relação ao que é aprovado. Os créditos adicionais são para as dotações, como o fundo, a do fundo que está sendo criado. Já autoriza. O Estado pode, por créditos adicionais, remanejar. Para mim, você está um tempo de blocado. Para mim, você te valeu isso aí? Não, se pretende, que é legal. Não, o nosso entendimento não é esse, deputado Natavênia. Agora, a questão, eu acho que, no aspecto que eu volto a dizer, a questão do raciocínio fora da caixinha, porque essa lei, inclusive, ela beneficia. Porque, quando este governo assumiu, eu não vou me lembrar exatamente do valor, você tinha, de restos a pagar, alguma coisa perto de 4 bilhões, fora 1 bilhão e meio de reais de cancelamento de empenhos liquidados. Não estou dizendo nem os empenhos realizados, empenhos liquidados. Ou seja, você transpôs de um exercício de um período de mandato para outro mandato alguma coisa superior, talvez, a 4 bilhões de reais. Naquela época, quando o orçamento era equilibrado. aí, a partir de 2015, passamos a praticar um orçamento com déficit. Bom, este projeto e essa interpretação nos permite transferir um número de restos a pagar adequado para a próxima administração. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando aquela questão que não tem, de fato, cobertura financeira, não há possibilidade de ter pagamento porque não tem dinheiro. isso está dito, isso está confessado, isso está colocado de forma transparente, completa e objetiva. Então, nós estamos colocando essa questão no fundo, vinculada a essas receitas. E aí, a necessidade do fundo, por conta da vinculação das receitas. Neste caso, então, nós estamos praticamente cooperando com o próximo governo, que terá muito mais facilidade que este governo teve, porque os restos a pagar ficariam próximos de zero. Ficariam, pelo menos, os valores devidos e sem cobertura efetiva, porque não tem dinheiro mesmo financeiro para a educação e saúde dentro dos seus percentuais e aqueles empenhos já realizados de acordo com o que está posto na proposta do projeto de lei, eles estariam com a cobertura financeira da receita extra e não da receita corrente a partir de janeiro, no ano que vem, como é correto, como é feito em todos os casos. Por isso que essa, deputado Mourão, deputado Lafayette, essa é a outra novidade. E aí, eu até aproveito para responder um pouco a questão que não tem nada a ver com o tema aqui tratado, mas para não deixar passar em branco, entregar senha para uma comissão de transição é algo inédito, não é nem novo, é inédito. Isso não aconteceu no governo passado para este governo atual, não aconteceu, quero crer, nem do governo passado para o seu governo anterior, quando o governador era a mesma pessoa. Eu acho que se ele nomeou uma comissão de transição para tomar conhecimento e fazer um outro processo, ele certamente não distribuiu senha, porque a senha é introduzir na administração. O que nós estamos fazendo na comissão de transição é prestar todas as informações. Agora, a pessoa se antecipando a posse do governador, se entrar na própria administração, isso não é novo, não é inédito, completamente inédito, isso que eu não estou colocando. Bom, eu acho que eu já não tenho mais, não sei se teria que continuar. Obrigado, secretário. Passo a palavra ao presidente da AMM, Juvan Lacerda. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Estou aqui pensando aqui, ouvindo essas discussões e pensando o que vale isso para nós. Porque essa lei realmente tem uma influência impactante para nós, municípios, porque somos hoje, se não um dos maiores, eu acho que o maior credor do Estado. Tem mais de 10 bilhões para receber do Estado. Se ela tem impacto para nós, tem, com certeza tem. E mais na frente eu vou entrar no mérito disso. Mas, antes, eu estava fazendo uma reflexão da inversão de valores que existe hoje no nosso país e, em especial, aqui em Minas, que sempre foi um Estado que puxou o exemplo positivo para o crescimento do Brasil, para a implantação de instituições, para o modelo de governança e, hoje, continua sendo exemplo para a nação, para o Brasil, de puxar o carro das coisas erradas, de reter receita constitucional dos municípios, de afrontar a Constituição e não acontecer nada. E, agora, ouvindo aqui o meu amigo deputado Lafayette Andrada fazer uma comparação, chegou a me doer o coração num primeiro momento. Quando ele falou da boda de Caná, um momento tão sublime da história da humanidade que Jesus se manifestou e mostrou quem ele é para as pessoas, comparar com ações tão sórdidas que nós estamos vivendo nesse nosso Estado. Me doeu o coração quando eu comecei a escutar. Mas a comparação é válida também, porque ela mostra, mais uma vez, essa inversão que nós estamos vivendo. E, se de um lado Bodas de Caná mostrou para nós um exemplo bonito do que Jesus fez, por outro lado, os engodos de canalhas que tentam destruir o nosso Estado nos mostram isso que estão fazendo com os municípios, jogando os prefeitos numa vala de descrédito com a sua população, pessoas que lutam lá na base, que vivem no dia a dia com a população, que colocam o seu CPF à prova para poder fazer o bem comum, trabalhar pelo bem comum. Tem canalha no meio? Tem também, mas é uma minoria. A maioria é gente de bem que luta pelo bem do seu semelhante e coloca o seu CPF à prova e é punido quando não cumpre, porque a lei de assuntividade fiscal existe, é só para prefeito, só nós, prefeita, que respondemos por ela. Aí vem aqui querer criar um fundo. eu até acho que é o seguinte, para a minha palavra ter valor, ter crédito, eu tenho que praticar o que eu falo. Isso é uma lei universal. Então, para poder uma lei ter valor, a pessoa que tem o direito, dever e poder de fazer leis, o legislativo, o executivo, em conjunto, se não cumprisse as leis, tinha que ser imediatamente proibido de ter o direito de fazer mais leis. porque quem não cumpre a própria Constituição tinha que ser imediatamente proibido de propor novas leis, porque, com certeza, essas leis serão usadas para poder maquiar, se proteger do descumprimento da legislação maior que é a Constituição Federal. Então, ficar aqui, vir aqui hoje para poder discutir essa lei, para mim, não tem muito valor isso aqui que nós estamos fazendo. porque tantas outras que nós viemos aqui discutir e, no final, por acordos alheios à nossa visão são aprovadas e tudo o que nós falamos e defendemos fica no ar. Será que vale a pena a gente ficar aqui defendendo, entrando no mérito dessa lei, falando dela internamente? Porque, se vai fazer uma lei para poder proteger o governador, o atual governador, ferindo o princípio da impessoalidade contido na nossa Constituição, tudo bem, é responsabilidade de quem está fazendo, responsabilidade de quem está propondo e responsabilidade de quem vai aprovar. Não vou entrar no mérito disso. Mas, se afeta o interesse dos municípios que, hoje, meus colegas me deram a função de representar institucionalmente e que, com todo respeito, faço com as pessoas que ocupam os lugares de governo hoje, estar aqui hoje representando o governo do doutor Marco Antônio, é uma pessoa que eu tenho uma admiração pela forma como ele trabalha, pela competência de trabalho dele e que eu peço que não misture a defesa institucional que eu faço nesse embate municípios-governo com os posicionamentos nossos pessoais. O Juvan é uma coisa, o Marco Antônio é uma coisa, o governo do Estado é outra coisa, a AMM é outra coisa. E aqui eu defendo e defenderei intransigentemente os interesses dos municípios todas as vezes que eu ver que está tendo um afronto a eles. Assim como eu falei para o governador Fernando Pimentel na primeira vez que ele me recebeu lá no Palácio e pedi que soubesse separar isso. E nós vimos no decorrer desse período que muitos colegas do governo não souberam separar isso. E eu sei que dentro do governo tem muita gente de bem, tem muito bandido também, mas tem muita gente de bem. E eu sei separar essas coisas. Não souberam separar comigo, tentaram me prejudicar pessoalmente por causa da defesa que eu faço dos municípios. Mas eu confio em Deus, sei que não vai dar em nada, eu confio nos meus atos. Se eu tivesse isso aqui de rabo preso com alguma coisa, eu não estaria me expondo do jeito que eu me exponho, me batendo de frente do jeito que eu bato. E esse posicionamento que o senhor falou, que nós estamos fazendo um acordo, construindo um acordo judicial para resolver a questão do Fundeb, é verdade. Nós estamos conversando a respeito disso. Mas é um acordo lá nas ações do Fundeb que nós já temos mais de 300 no judiciário, para poder resolver especificamente o Fundeb. E é um acordo judicial, porque lá, numa decisão judicial, eu acredito. Mas aqui, no cumprimento de leis, eu não acredito mais. Porque quantas leis estão sendo feridas para poder ofender os municípios? Então, só uma lei, um fundo criado, que devia chamar FIFI, ou FUFI, que é um fundo fictício, porque não tem dinheiro no fundo, e vai dar para o futuro governo, nobre deputado Gustavo Aladares, que o senhor disse que precisava estar aqui, a equipe de transição, isso não vai pesar para eles, não. Pelo contrário, isso vai dar para eles, é uma forma de fugir da gente depois, da hora que a gente vier para receber isso. Inclusive, temos que decisões judiciais das ações que nós temos em trâmite para poder receber esse dinheiro do Estado possam ser direcionadas a esse tal fundo, que não vai ter fundo, que é um fundo sem fundo, e nós vamos ficar no prejuízo e vamos a de eterno não receber. Então, tem um lado que o senhor colocou e que realmente tem fundamento de que eles precisavam estar aqui para saber o que está acontecendo e o tamanho do buraco que eles estão pegando, mas tem esse lado também que, mais uma vez, o governo está fazendo uma opressão aos municípios, continuada. Está dando uma carta branca para o próximo governo falar que não vou pagar porque o dinheiro do CES está no tal do fundo. E cadê o fundo? Cadê o dinheiro desse fundo? Esse fundo também, mesmo que aprovado, só uma parte ao senhor, mesmo que aprovado, esse fundo também não se torna obrigatório que o pagamento da gívida seja feito apenas pelos recursos indicados pelo governo, não. Se amanhã, e eu espero que com o novo governo tenhamos um incremento de arrecadação e que o Estado viva um novo momento e que com a crescima de arrecadação ou até mesmo com a boa vontade de um novo governo quiser pagar com outro recurso, nada impede, tá, Gilvão? Sim. E nós vamos continuar aqui, nós, deputados, trabalhando para que isso ocorra, porque com esse dinheiro que está aí não vai pagar. Isso. Então, esse acordo que está caminhando paralelo a isso aqui e que não tem muito a ver com isso aqui, que nós até falamos durante as conversas nossas com a Advocacia-Geral do Estado e a Secretaria de Governo, que em momento nenhum eu me fechei para conversar com o governo, mesmo diante de tudo que eles têm feito com a gente, eu sempre conversei, durante a construção desse provável acordo judicial para poder resolver as ações do Fundeb, me falaram desse fundo e vieram falar. E tem gente aqui nessa sala que estava presente e viu o que eu falei quando falou nesse fundo. Se vocês quiserem fazer o fundo, vocês façam, mas tem que ter uma vinculação prévia de destino de recurso, de expectativa de recurso fundada para os municípios. Se for para julgar tudo num pacote só, junto com todos os outros credores, junto com folha de pagamento e vinculando nisso, expectativa de crédito sem a menor possibilidade de acontecer, não vou dizer que é sem a menor possibilidade de acontecer, porque se tem alguma decisão, está prevista em alguma lei, existe alguma possibilidade. Mas vamos dizer assim, chamar de crédito podre, querer garantir o que deve para nós, nós não vamos admitir isso. Por quê? Esse dinheiro que nós temos para receber do Estado, grande parte dele, grande parte dele, ele não compõe receita corrente líquida do Estado, porque 25% do ICMS e 50% do IPVA ele é do município, a Constituição é clara, pertencem aos municípios. Então ele não compõe receita corrente líquida do Estado, ele nem entra como, vamos dizer assim, num pacotão desse aí. O que entra lá é o Fundeb, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da assistência social, é o dinheiro do transporte escolar, é o dinheiro das mútuas. E se eu for falar aqui, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Mas os que estão mais emergentes que nós estamos precisando solucionar são as questões dos repassos constitucionais e que isso engloba o Fundeb, porque o Fundeb é 20% dos 25% do ICMS. Então ele não constitui receita corrente do Estado, ele é dinheiro do município que o Estado se apropriou indevidamente dele. Esse fundão aqui, que está sendo criado, e que eu até acredito que por mais que a gente debata e fale que isso vai ser criado, porque aconteceu outras vezes, o ano passado, quando nós tentamos cercar aqui a vinculação do pagamento dos recursos da saúde ao tal da lei Candir, e isso foi colocado no orçamento do Estado, não adiantou nada, nós falamos, gritamos, pedindo, não adiantou nada, foi aprovado. Acho que da mesma forma isso aqui vai ser aprovado de novo. Então a gente falando aqui, ou não falando, não vai fazer muita diferença, mas nós precisamos construir uma vinculação formal para a gente receber isso que nós temos a receber do Estado. Não só receber o que nós temos a receber, que o Estado tem que pagar para nós, que é preciso reforçar essa diferenciação que existe, que existe uma parcela desses 10 bilhões que o Estado paga aos municípios, que é dinheiro que sai do caixa do município, é dinheiro de parceria, de convênio, de repasse, tranquilo, esse o Estado tem que pagar ao município. E existe uma parcela que o Estado tem que devolver ao município, que esse dinheiro é do município, pertence ao município, que é o ICMS, Fundeb e PVA. Então, se esse fundão for criado com garantias de que isso vai acontecer, colocar aqui expresso na legislação dele, vinculando com créditos seguros que nós vamos receber isso, está bom, nós vamos ter mais uma expectativa de resolver a situação nossa. Mas não se iludam pensando que isso é uma expectativa real. É mais uma expectativa, mas não é uma expectativa real. Porque, quem não respeita a própria Constituição da República não vai respeitar nenhuma lei aqui. Agora, se consolidar um acordo judicial do jeito que nós estamos desenhando, para poder, mesmo que vincule, mesmo que vincule a créditos de expectativa, mas créditos que têm fundamento, aí nós podemos até fazer esse acordo judicial. Nós podemos até fazer. para poder resolver uma parte. E, se a Assembleia quiser votar esse fundo para poder atender uma necessidade do governo, aí tranquilo para nós, desde que os municípios estejam fora disso aqui. Porque, para pegar e colocar a gente aqui dentro disso aqui, a gente sabe que isso aqui não tem fundamento de executividade de acontecer e de resolver a nossa situação. Peço aos deputados que analisem com carinho isso aqui. Se precisar dos municípios apoiar, se for uma coisa que é para resolver, uma coisa que tenha fundamento, com certeza nós vamos apoiar. Nós estamos prontos para apoiar, já conversei, nós podemos apoiar. Mas tem que ser uma coisa clara, porque, do jeito que está, do jeito que foi colocado aqui, está parecendo aquela reforma da Previdência que o Temer propôs a primeira vez. Julgou tudo lá para um lado para poder estar enxergando depois e pegar o que eles quisessem, mas, do jeito que fez aqui, julgou tanto que não vai voltar é nada. Desse jeito que está aqui não dá para passar é nada. Quando fala que a crise é geral, está certo, eu concordo que existe uma crise geral. Mas eu preciso contar aqui para vocês que, essa semana, eu estive em Brasília e, numa plenária com prefeitos de todo o país, eu contei o que está acontecendo aqui em Minas e houve esse cara escandalizado. Diversos prefeitos vieram me procurar depois para saber se isso estava acontecendo. Porque, por mais crise que tenha, o Estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, que estão passando por momentos muito mais difíceis que os nossos, em momento nenhum o Estado colocou a mão no cofre do município para poder desviar dinheiro do município e tapar um buraco sem fundo que o Estado tem. Eu não vou falar aqui que a culpa é de A ou de B, mas o Estado está quebrado, está moído. E ele pegar esse dinheiro do município que está pegando não vai resolver o problema do Estado. Porque, se fosse resolver, nós podíamos até segurar a onda um tempo, dar um jeito e ficar quebrado um tempo também até a coisa se ajustar. Mas não vai resolver o problema do Estado. Vai quebrar também os municípios e não vai resolver o problema do Estado. Já quebrou diversos municípios, está quebrando e vai quebrar todos. Então, o que está acontecendo da crise local aqui em Minas é muito diferente do que está acontecendo da crise nacional. No Rio de Janeiro, o governo do Estado está repassando diariamente. A legislação federal que regulamentou o repasse dos 25% que a Constituição falou que pertence aos municípios do ICMS, fala que tem que ser repassado semanalmente. Lá no Rio de Janeiro, eles estão repassando diariamente. Todo dia, fechou, quanto que arrecadou do ICMS que 25% dos municípios passou. Por quê? Para evitar que algum bloqueio judicial vá lá e pegue um dinheiro que não é do Estado, que pertence ao município. Agora, aqui em Minas, está sendo feito ao contrário, não estão repassando o dinheiro que é nosso, ferindo a Constituição, destruindo as finanças dos municípios e ainda vem com uma proposta dessa aqui, parece que cozinhando um galo, um acordo com a gente judicial, vinculando isso aqui para poder fazer, para poder tentar tapear a gente. Isso aqui eu não vou admitir, eu vou esclarecer e vou mostrar para todo mundo. Presidente, eu gostaria de fazer só um questionamento ao presidente da AMM, prefeito Chuvan. Você acha que teria uma forma, uma emenda, alguma coisa que a gente pudesse colocar proposta nesse projeto que atendesse a essa vinculação? Vou deixar o Rui responder essa ali. Eu tenho uma proposta. Gente, tinha uma sequência aqui de oradores inscritos. Acho que a vossa excelência está inscrito, não está? O presidente, mas é só a resposta de uma pergunta do deputado. É que o presidente, eu sou vice-presidente da AMM, o presidente passou para mim responder a pergunta dela. Sim, tem vossa excelência para lá. Eu, primeiro, eu queria dizer ao deputado Lafayette que o dinheiro não sumiu não, deputado. O que nós estamos procurando é o imposto que nós todos pagamos, a população paga, vem para o Estado e que não está chegando para já. O dinheiro não sumiu não. E como o presidente Gilvan disse, nenhum Estado está fazendo isso com os seus municípios. Como ele disse, o Rio de Janeiro está pagando diariamente repassando o ICMS. Nós temos que fechar a nossa conta no final do ano. Será que nós vamos poder aprovar uma lei nos isentando também da lei de respaldo fiscal dos nossos municípios? Eu vi hoje, Uberlândia decretou um Estado de calamidade financeira. Uberlândia, você imagina, um dos estados mais ricos do país. Você imagina os pobres municípios, estavam aqui os prefeitos ontem, do Vale do Jequitinhon e do Mucuri. Como é que nós ficamos? Eu faço uma proposta para a senhora assim. E eu fico indignado, porque eu ouvi de alguns deputados, o presidente Gilvan, eu não passei isso para o seu presidente. Alguns deputados que eu falei, chegaram a comentar que essa lei vai ser muito boa para o Zema, porque vai dar uma desculpa para ir para não pagar ninguém. Eu ouvi isso de deputado, isso é um crime. É um crime. E isso eu vou denunciar. eu não vou parar, porque eu não vim, eu vim da iniciativa privada, não vim para colocar o meu CPF em risco por uma tamanha irresponsabilidade. Eu faço uma proposta para a senhora. O secretário Marco Antônio disse que tem um acordo judicial. O acordo judicial que vocês mandaram para a MM, que eu estive discutindo com o presidente Gilvan, fala só do Fundep. Nós queremos tratar o resto, o IPVA, o ICMS que não está sendo passado. Ontem, na minha cidade de Pirajuba, no dia de pagar o ICMS, eles depositaram R$ 268,00 de ICMS. Pare com isso. Eu faço uma proposta a todos os deputados. Que esse projeto não vá para plenário enquanto nós não fechamos o acordo judicial. É tranquilo. Já que ele está disposto, o governo está disposto a fazer um acordo judicial conosco, mas que não seja só do Fundep. Vamos fazer o acordo judicial no ICMS, no IPVA. Vamos botar isso tudo por escrito, num documento separado de como é que vai ser e depois vocês votam isso aí e resolvam esse problema fiscal do Estado. Essa é a minha proposta. Eu posso fazer uma intervenção, então? Porque eu acho assim, presidente, se o senhor me permite... Sim, secretário. Desculpa, viu, presidente. Presidente Gilvan, desculpa, viu. Em cima do que foi, eu considero muito oportuna a presença do presidente da MM, acompanhado dos outros prefeitos, e até me remete à primeira intervenção dos parlamentares, de que eu me limitei a tratar da questão do FEPENG em razão das questões contábeis e das despesas dos empenhos realizados. Eu acho que eles confirmam a existência desse ajuste, eles confirmam a existência de um número enorme de ações judiciais em andamento, eles confirmam que existe já uma minuta sendo discutida, e eu não vejo nenhum problema, eu acho que pode até figurar formalmente IPVA, porque o IPVA não me consta que tenha algum tipo de atraso, mas pode figurar ICMS também, por que não? No acordo judicial, porque eles são executados judicialmente, não vejo a menor dificuldade nisso, inclusive a proposta, a minuta apresentada pela AMM, e eu a discuti hoje com o secretário de governo, com o advogado geral do Estado, e parece-me que vai haver reunião ainda hoje sobre esse assunto, elas caminham num processo de ajuste judicial, não tem nada, por isso, deputado Gustavo Valadares, eu me referi quando eu fiz a primeira intervenção, me limitei àquela questão, porque eu acho que tem, esse acordo judicial, ele caminha num processo de dar eu acho são justas as reclamações dos municípios, embora eu acho que a realidade, mais uma vez, a realidade se impõe, a falta de recursos se impõe, mas eu penso que hoje pode ser conduzido nesse acordo judicial, e não tem nada a ver aqui com a Assembleia Legislativa, pode ser conduzido esse acordo judicial e que alcance também o ICMS, não tem a menor dúvida, o ICMS, o interesse maior do município, o interesse maior do Estado junto com o município é quitar o ICMS junto com o Fundeb, o Estado é credor de 50% do Fundeb, não é só o município, o Estado também tem 50%, esse valor devido ao Fundeb, 50% pertence ao Estado, quando o Estado repassa o Fundeb, ele fica com 50% e não está ficando, por falta de recursos, mas eu acho que como você tem um volume, inclusive na própria minuta apresentada, quero crer, pela NM, vocês dizem que aquele acordo judicial implica, inclusive em municípios não representados pela NM, ele pode ser estendido numa eventual ação judicial, então eu acho que, eu só fiz questão de fazer essa intervenção em virtude desse assunto agora que surgiu, porque de fato, eu volto a dizer, essa questão está sendo tratada na esfera judicial, dado o volume de ações que estão ajuizadas e a solução, ela é judicial. Obrigado, secretário. Pela ordem de inscritos, concedo a palavra ao deputado André Quintão. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria, primeiro, cumprimentar a Comissão de Administração Pública. todo o projeto, principalmente aqueles que impactam a vida de municípios, de cidadãos, cidadãs, quanto mais forem debatidos, explicitados, aperfeiçoados, tanto melhor. Então, acho que esse debate aqui, ele está sendo realizado no excelente nível, aprofundando questões relevantes. Evidente que, pelo tempo, eu vou me ater ao projeto, mas esse projeto está dentro de um contexto. E é um contexto em que nenhum de nós gostaríamos de estar. Um contexto de grave crise fiscal, nacional. O último relatório de desempenho dos estados mostrou que 19 unidades da federação, em 2017, ampliaram os seus restos a pagar. Então, não é uma situação específica de Minas Gerais, em que, pese que Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, inclusive, por questões específicas, seja de receita, seja de despesa com pessoal e previdenciárias, agravam a situação particular de Minas Gerais. Então, não é uma situação, nós não estamos discutindo uma situação boa, regular ou ólea, é uma situação de crise. E uma outra questão, já no início, que eu queria separar, inclusive, cumprimentando o presidente da M&M, Juvan, e os demais prefeitos e prefeitas, que aqui, todos e todas os deputados e deputadas são solidários e compartilham das legítimas reivindicações dos municípios. Aqui, a nossa compreensão não é de um projeto a favor, contra, qualquer tipo de reivindicação, pelo contrário, os municípios estão no seu papel e têm direito. Então, para a gente separar, por exemplo, no caso de transferências das constituições, o ICMS e o IPVA, nós estamos discutindo e lutando para que o governo cumpra todas elas até o atual argumento, até o seu término. Então, acho que é bom a gente destacar isso. E vou evitar também aqui na minha intervenção, qualquer discussão de natureza partidária, foi atribuído ao PT, responsabilidade. Acho que não é o caso. Hoje, nós somos base de governo, ano que vem já é um outro governo e os prefeitos continuam, os municípios continuam, então, e todos estarão aqui, inclusive, nessa aliança com todos os deputados em defesa das políticas públicas. Então, queria também cumprimentar o Marco Antônio pela clareza da sua exposição e, nesse sentido, eu queria levantar dois ou três aspectos importantes. Essa situação fiscal do Estado, ela vem se arrastando. Quando o atual governo assumiu, a própria Assembleia, no início de 2015, votou um novo orçamento, que o anterior não chegou a ser votado, com déficit, mais de sete bi. Então, havia um déficit real. Se a situação de 2015 a 2018 piorou, por vários motivos, inclusive macroeconômicos, e também por compromissos assumidos, legítimos também, a assinatura do Piso Nacional do Magistério foi um compromisso legítimo. Inclusive, hoje está na Constituição, a exigência do pagamento. Isso redundou no acréscimo de 52% para os servidores trabalhadores da educação. Então, se isso não mudou, é lógico que, em um fechamento de governo, há um débito. Em outros tempos, foram buscadas formas de fazer essa transição. Inclusive, há um arrepio da Constituição. o governo anterior fez um termo de ajustamento de gestão para descumprimento dos mínimos constitucionais. Eu não vi ninguém rasgar o TAG naquele momento. Aqui. Ou levantar a Constituição, em defesa da Constituição, ali já foi um caminho pela impossibilidade do descumprimento. Depois, naquela mesma transição, houve cancelamento de empenhos. o que esse projeto está fazendo, e eu discuti isso com vários prefeitos, é o reconhecimento de compromissos, não cancelando os empenhos, e não é só saúde e educação. Poderiam falar, não, não vai cancelar saúde e educação porque tem um mínimo constitucional e agora não tem mais o TAG. Não, vamos pegar uma área que eu conheço muito, a assistência social. Infelizmente, há um débito grande com o piso da assistência social, que não é muito falado porque é um valor menor em relação à saúde e educação, mas é importante para os benefícios eventuais, para a manutenção dos centros de referência da assistência social, esse débito tem que ser acertado. O governo não pode passar de um para o outro fingindo que ele não existe. Então, o governo está, eu falei, inclusive publicamente, é um projeto de transparência, está reconhecendo, até porque se ele assumiu com 7 bi, e assumiu, a Assembleia votou o orçamento aqui, se não melhorou a situação, onde que esses 7 bi iam aparecer? Iam sumir com ele na transição de um governo para outro? Não. Então, é um projeto que busca, inclusive, dar transparência ao reconhecimento, sem o mecanismo do cancelamento de empenho, cancelamento de convênios. Isso ocorreu. Agora, a outra questão, talvez isso não ficou aqui subentendido, de maneira muito clara, é que ele abre portas para uma discussão que pode até começar por Minas, pode até atender aos interesses jurídicos do atual governo. Mas é uma discussão mais nacional de que a lei de responsabilidade fiscal ao pé da letra neste momento é inviável diante da realidade fiscal do país. E esse entendimento jurídico aqui agora pode ser um entendimento jurídico que poderá ser útil, inclusive, para os atuais gestores municipais. E se amanhã, ao final dos mandatos dos atuais gestores, por exemplo, seja o governo do Estado ou o próprio governo federal, impuser cortes que inviabilizem os atuais gestores fazerem uma transição dentro daquilo que prevê a lei de responsabilidade fiscal. Mas aí, me parece que o Gilvan colocou uma coisa importante, mas será que esse entendimento só vale para o governo do Estado quando chega para o município? Aí não tem a hermenêutica para o município, a hermenêutica do relatório do senador Anastasia valeria só para os estados. É uma questão importante para ser discutida. A gente sabe, por exemplo, dentro do seu papel, a própria questão do MP, que muitas vezes cobra dos municípios, mas ele não tem condição de atender. Então, gente, a discussão é mais alargada. Eu não vou aqui, o deputado Gustavo, inclusive, mencionou bem, o projeto não obriga que esses débitos sejam pagos somente com esse fundo. numa situação melhor ou numa situação de decisão política do próximo governo, ele pode, dentro das receitas ordinárias, tomar as decisões que lhe convier, que lhe acertar. Agora, um outro aspecto, aí falando principalmente para os municípios, ao reconhecer as dívidas, dar transparência, não cancelar empenhos nem convênios e estabelecer um critério de precedência para receitas extraordinárias na quitação desses débitos, pode ser uma questão positiva. Pode ser uma questão positiva. Eu me lembro do acordo, ia ser um acordo ajudicial, Gilvan, com os trabalhadores da educação, mas a Assembleia dos Professores rejeitou. Então, não está prevalecendo. O acordo era o seguinte, qualquer receita extra tributária vai para o pagamento do piso. A proposta foi rejeitada, porque o orçamento é em disputa. Os poderes disputam o orçamento, as áreas disputam os orçamentos. Eu não estou falando aqui das transferências constitucionais obrigatórias, que é essa obrigação, eu estou falando de outras. que podem ser cobertas por esse projeto. Gilvan também colocou, o projeto ainda não foi votado em plenário, e a deputada Celise fez essa indagação, vão exercer também aqui a nossa capacidade política, jurídica, se tiver alguma questão que possa ser mais afiançadora para os municípios, garantir mais, para os municípios. Vamos discutir, o projeto ainda não foi votado. Esse diálogo entre acordo judicial e projeto de lei, se for possível, vamos discutir, tem tempo. Vamos discutir, hoje é quinta-feira, não foi, ele está em regime de urgência, mas aí o deputado Gustavo é testemunha, quando chegou na CCJ, nós vemos inclusive um diálogo, falando, não, não vamos utilizar o mecanismo da urgência essa semana, do ponto de vista da tramitação, para realizar audiência pública, para a gente ouvir, ouvir os prefeitos, ouvir a sociedade, ouvir a oposição, a oposição está no seu papel, a gente concorda ou não com alguns argumentos, mas a casa aqui é democrática, temos que ouvir. Ontem, conversando numa roda de leigos, esse assunto surgiu. alguém me vendo pela imprensa perguntou, deputado, se esse projeto não for votado, melhor em que para os municípios? O governo vai quitar o Fundeb, o governo vai quitar o piso da assistência social, porque eu estou vendo essa polêmica, me explique aí, uma roda mais de leigos. Eu falei, não, você acha que o governador está gostando de não pagar o piso da assistência, de não pagar? Não, o projeto não tem nada a ver com isso, o esforço do governo é pagar o máximo que ele puder, qual governante que quer entregar um governo quando é qual? É decorrência dessa crise estrutural, mas eu não vou discuti-la aqui para a gente não partidarizar. Ah, foi o que o governo passado fez, ah, foi o déficit que eles deixaram de 7 bi. Olha, nesse fundo vai ter inscrito débito do governo dos anos de 2013 e 2014 que não foram pagos, mas eu não vou fazer essa discussão aqui porque não ajuda. Então, eu queria aqui colocar com muita sinceridade, nós vamos ter que enfrentar essa situação estrutural, inclusive de penalização dos gestores, com a mente aberta mesmo. eu não conheço, viu, Marco, assim, não sou advogado, sou assistente social, não entrei a fundo nessa discussão dessa lei da interpretação compatibilizada com a realidade, mas isso é importante porque o problema que aqui hoje enfrenta, o município pode enfrentar por outro motivo, outro gestor, provavelmente o governo Zema vai enfrentar. então eu faço aqui um apelo à nossa participação criativa nesse processo para que essa lei possa, inclusive, servir de referência para outras situações, inclusive, dos próprios municípios e do próximo governo, mas às claras, à luz do dia, conversando, não com subterfúgio, não com cancelamento de empenho, não com desconhecimento ou não reconhecimento de débitos, eu acho que é disso que se trata e acho que essa questão da precedência é importante. Eu mesmo estou advogando, Gilvan, inclusive, queria parabenizar a M&M porque, quando fui secretário, o maior programa de capacitação de trabalhadores do SUAS do Brasil foi feito pelo atual governo e a M&M. Eu estou advogando, olha, o piso mineiro, o piso da assistência, tem que empenhar, tem que estar lá para a gente cobrar, inclusive, depois, não é fingir que não existiu. Então, acho que esse é um desafio nosso. Agora, estamos aqui abertos na tramitação para receber as sugestões. É isso que eu espero. Estamos juntos com os municípios. Estamos juntos. Vai mudar governo. A história não termina dia 31 de dezembro. e estamos juntos para qualquer recurso que vier seja destinado, priorizando a quitação, no mínimo, agora, das transferências constitucionais. E o diálogo, acordo judicial e o projeto de lei é perfeitamente possível de ser feito nos termos óbvios que atenderem a todos e estiverem dentro do cronograma de votação da Assembleia. Parabéns, deputado, pela iniciativa, eu acho que a Assembleia está cumprindo o seu papel ao ouvir todas as partes envolvidas. Obrigado, deputado. Prefeito Rui Ramos, desejo fazer outra palavra, prefeito de Pirajuba e vice-presidente da EMM. Boa tarde, novamente. Eu só queria, eu acho que já se falou bastante, não vou me alongar, eu queria falar bastante, mas acho que muita coisa que eu ia dizer já foi dita. Então, vou ser bem objetivo. Eu queria só lembrar aos seus deputados que no final de 2017 o Estado tinha um débito com os municípios da saúde e vocês, quando aprovaram no final de 2017 o orçamento de 2018, vocês colocaram um dispositivo na lei que condicionaram a lei Candir. Os débitos da saúde prorrogados até a 31 de dezembro deste ano de 2018, que até hoje nós não vimos dinheiro e não vamos ver, que ele está perdido. eu estive em Brasília essa semana acompanhando o presidente de Ruvan lá na CNM e estive discutindo bastante lá na CNM com alguns deputados, inclusive da bancada mineira, fui em vários gabinetes. Eu trouxe os números do possível acelho da lei Candir. Minas Gerais teria no ano de 2019 provável, se receber, 887 milhões. 2020, 1 milhão 330, 2021, 1 milhão 774. O que é isso perto da dívida em Minas Gerais, gente? O que é isso? É nada. É nada. É uma miséria, é uma migalha. Não vai resolver nada. E o que vai acontecer da forma que está sendo feito esse projeto é aquilo que eu já ouvi, eu disse aqui na primeira fala minha, que eu ouvi já de deputados. Nós vamos dar pretextos para o novo governo quando nós formos cobrar aquilo que nos deve, principalmente CMS, PVA, Fundeb, dizer, não, isso está no fundo, o dia que o fundo tiver dinheiro eu vou te pagar. É isso que nós vamos ouvir, eu já sei. Isso vai acontecer. E nós não vamos receber absolutamente nada. É isso. Nós temos que ser práticos. Nós temos que ser práticos. Nós temos que pagar a folha de pagamento. Vocês estão com pressa de votar esse projeto. Já sei, de urgência, não sei o quê. E nós que temos que pagar a folha agora esse mês e não temos recursos? temos que pagar o 13º, temos que pagar a folha de dezembro, temos que recolher tributos que estão atrasados, INSS, uma coisa, e temos que fechar as contas e fechar a lei de responsabilidade fiscal. O Ministério Público está todo dia na nossa porta nos cobrando. A gente recebe quatro, cinco, dez ofícios do Ministério Público. O Ministério Público não quer saber de nada. Não quer saber se nós estamos recebendo ou se não estamos. O Tribunal de Contas, a gente vai lá com o presidente Juvan, o pessoal disse, não, estamos sensíveis. Mas não põe nada por escrito. Sensibilidade não resolve nada. Essa, inclusive, é uma preocupação que tem, presidente. Dessa relação com o Tribunal de Contas do Estado, eu estou muito assustado que eu ouvi essa fala de um prefeito ontem. Os municípios, por conta do calor do governo do Estado... Foi o que eu falei. Pois é, foi a vossa excelência. Eles estão tendo que pegar dinheiro do Caixa, do Caixa Único lá, do Fundef, para usar no Caixa Único, para suprir saúde, suprir infraestrutura, suprir... Ao contrário, não é? Do Caixa para o Fundef. É isso, para o Fundef. Na hora que o dinheiro chegar do Fundef, tem que voltar para o Caixa Único. O Tribunal de Contas falou o seguinte, pode fazer, mas de boca. Isso, nós chegamos no fim do mundo. Nós estamos chegando no fim do mundo. Mais uma vez, o Tribunal de Contas está acompanhando de perto esse absurdo que o governo do Estado está cometendo para com os municípios. Não é possível que não vão ter os conselheiros lá com coragem de falar, não, nós vamos pôr no papel, porque o que está acontecendo aqui nunca aconteceu e não vai acontecer de novo. Mas tem que abrir uma excepcionalidade. Não é possível. Eu ouvi isso ontem do senhor, fiquei abismado e estou ouvindo aqui agora de novo de um prefeito. Eu espero que estejam nos vendo os nossos conselheiros, inclusive colegas aqui desta casa, que por aqui já passaram e sabem o que é a realidade de viver com pouco que tem os municípios de Minas. Não é possível que não se coloque no papel isso. Nós estamos chegando no fim do mundo. Se isso for realmente verdade, me perdoe, viu, prefeito, que interrompeu. Eu acho que é basicamente isso. Realmente, eu queria fazer um apelo aos nobres deputados. Vocês coloquem a mão na consciência do que vocês vão fazer. Eu entendo a dificuldade do governador. Não concordo com o que o deputado Lafayette falou que o dinheiro sumiu. O dinheiro não sumiu, não. O que nós estamos vindo buscar aqui, ele não sumiu. A população pagou de imposto, entrou no caixa do Estado. Isso é nosso, é constitucional. O Zema já foi lá na M&M. Eu não estava, estava comprando isso fora, mas os colegas que estiveram lá, ele sinalizou que ele não sabe o que vai fazer. Ele não quis afirmar conosco que a partir de 1º de janeiro ele vai passar os impostos em dia também. Como é que faz? Então, eu peço a vocês, vocês devem estar sendo pressionados pelo governo. Entendo a questão que os deputados colocaram, os riscos que o governo está passando. Mas vocês têm que ver a nossa realidade. Nós somos 853. E eu acho que as urnas das outras organizações já dão um recado a vocês, deputados, na renovação que teve. E isso vai continuar. Porque nós não vamos nos calar. Nós vamos marcar, eu principalmente, aqueles deputados que forem contra os municípios. Aqueles deputados que não nos apoiarem. Vocês têm que dar a mão a nós. E todas as vezes que nós temos vindo aqui na Assembleia, primeira vez que o governo da Assembleia, nós tivemos dificuldade para entrar aqui dentro da Assembleia. Sérgio, se não fosse o deputado Dalmo, nós não tínhamos nem passada a porta. Gente, pare com isso. Nós somos a base da Federação. Nos respeite, pelo amor de Deus. Obrigado, prefeito. Conceda a palavra ao prefeito de Pontos Volantes e presidente da Unvale, Leandro Santana. Vou ser bem breve aqui. Gostaria até que o secretário estivesse presente para escutar o que eu tenho para falar, mas, infelizmente, ele se ausentou. Acredito que deve estar fazendo alguma coisa mais importante. Foi toalete. Vou fazer algumas considerações aqui pela discussão que eu ouvi do deputado Lafayette com o secretário e também com o advogado aqui do Estado. falando a respeito da questão de forma de uma lei ordinária estar sobrepondo uma lei complementar. Ora, faltou só o deputado falar o seguinte, olha, o Estado apresentou uma lei ordinária porque, se apresentar uma lei complementar, nós precisamos de maioria absoluta para aprovar essa lei. Então, nós estamos tentando derrubar uma lei complementar que complementa a Constituição com a lei ordinária. Mas aí ficou essa questão de forma como se o Estado fosse, de alguma forma, cumpridor de alguma lei, de alguma espécie de lei. O advogado do Estado está aqui, ele sabe. O Estado derrubou a lei complementar 63.990, artigo 2º, que fala que 50% dos impostos arrecadados com IPVA são dos municípios e devem ser repassados diretamente do Banco do Brasil para os municípios com um decreto, o decreto 47.296 de 2017. Um decreto infraconstitucional derrubou uma lei complementar, uma lei que complementa a Constituição, que precisa de maioria absoluta, uma lei federal que precisa de maioria absoluta para ser aprovada. Esse mesmo decreto é que garante ao Estado ficar com o ICMS e com a cota parte do Fundeb e dos municípios. Esse Estado, esse governo do Estado, aliás, é um governo do Estado truculento, que não respeita nenhuma espécie de lei. Então, não adianta a gente ficar aqui discutindo questão de forma de lei ordinária ou de lei complementar. Isso não vai resolver nada. Eu também gostaria de dizer para o secretário que disse aqui, olha, a gente precisa sair da caixinha. Então, secretário, governo do Estado, nobres, deputados, nós precisamos sair da caixinha. Da caixinha, porque, quando eu ouço o secretário falar com tanta técnica jurídica, contábil e tributária dos problemas do Estado, eu fico pensando que eles estão governando dentro de uma caixinha. Porque eu estou vindo lá do Vale do Jactionha, sabe, representando uma associação que envolve 51 prefeitos. estivemos aqui com a associação do Vale do Mucuri, com mais 27 prefeitos, porque o povo lá no Jactionha, as professoras, os nossos professores, estão há quatro meses sem receber salários. Tem professor lá, senhor secretário, governo do Estado de Minas Gerais, senhor deputado, senhores deputados, que estão fazendo vaquinha para comprar cesta básica. Imagino que é o prefeito da cidade ver os professores fazendo vaquinha para poder comprar cesta básica. Porque os professores não recebem já há quatro meses. e aí o mercado já não vende mais para aquele professor porque não consegue pagar a conta. E a culpa é do governador do Estado de Minas Gerais que está retirando o dinheiro dos municípios. Nós estamos vendo a tuberculose voltar ao Vale do Jactionha, ao Vale do Mucuri, uma doença que já não existia mais lá, porque não tem investimentos na saúde, porque a gente não recebe o básico para fazer assistência farmacêutica, falta medicamento em todas as nossas farmácias. Eu gostaria de entender onde está o governo do Estado de Minas Gerais agora e aproveitar a presença do secretário aqui e fazer uma pergunta simples, muito simples. Olha, o Estado arrecadou o recurso, o dinheiro foi arrecadado, as pessoas estão fazendo compra, o dinheiro está entrando no ICMS, inclusive nós temos que registrar que o ICMS o combustível de Minas Gerais aumentou e as pessoas continuam abastecendo o seu carro. O que foi feito dos recursos dos municípios? É essa a nossa pergunta. O que o Estado fez com esses recursos dos municípios? O que foi feito com esse recurso? O que foi feito com a cota parte que forma o Fundeb? O que foi feito? É isso que eu gostaria de saber, é isso que os prefeitos que aqui estão gostariam de saber. A gente gostaria que desse para a gente uma resposta. Onde foram parar esses recursos? O que o Estado fez com os recursos do povo de Minas Gerais? A nossa pergunta é essa, é simples. E outra pergunta, vocês vão continuar em flagrante desrespeito à Constituição, já que vocês estão aqui discutindo lei, o Estado de Minas Gerais está discutindo lei com um decreto infraconstitucional sequestrando o recurso dos municípios? Um decreto que deveria ser, já deveria há muito tempo ter sido objeto de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, inclusive pela mesa diretora dessa casa que é capaz de propor essa ação. Então, essa é a minha manifestação aqui, uma manifestação de indignação diante do que eu estou vendo lá. Estou vendo o povo do Jequitinhonha morrendo, estou vendo os professores pedindo cesta básica porque não tem condição de comprar mais o básico, o mínimo. E quero avisar os senhores, quero avisar os senhores aqui com muita, sabe, com muita dor no coração, com muita pena de que nenhum dos municípios do Jequitinhonha consegue pagar nem a folha de dezembro, nem o 13º. Porque o Estado de Minas Gerais, eu não vou nem falar de apropriação em débito, isso é muito bonito essa palavra, apropriação em débito, furtou, apropriou-se de coisa alheia que não pertence a ele para o próprio Estado, como o Robin Hood e as avessas, retirou do povo de Minas, principalmente de quem tem menos para ficar com o Estado. São essas as ponderações que eu gostaria de fazer aqui. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Prefeito de Três Marias, Adair Divino. Bem, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de comentar o nosso presidente, nossos colegas prefeitos, nosso presidente Juvá. Eu diria que o que trago aqui hoje é um sentimento da maioria dos prefeitos de Minas. Se não for da maioria, de 100%, no mínimo 90%. é um sentimento de impotência. E vejo aqui chegar o caos, e aqui quero parabenizar os prefeitos de Equino e Mocuri pela coragem que tiveram de fazer esse movimento aqui em frente à Assembleia. Parabenizo eles por isso. Quando a gente percebe a situação hoje dos municípios, não vou nem citar o meu, cada um tem seus problemas pecuniários, que são vários, esse projeto que cria-se um fundo artificial, vamos dizer assim, porque o dinheiro não existe, ele apenas tem dois objetivos. Primeiro, de atender o governo. vejo dessa forma. Segundo, até bom para nós, que vai evitar de nós gastar gasolina e dinheiro no próximo governo para ficar a cobrar qualquer coisa, se caso esse projeto for aprovado, cobrar do governo. Enquanto não tiver conhecimento que o governo federal pagou a lei Candi. Então vai ajudar nós nisso, nós vamos deixar de gastar dinheiro para vir a Belo Horizonte e cobrar do governo de Estado, do próximo governo estadual. Então a situação é tão crítica, é tão difícil para a gente, que tem hora que você, ontem, por exemplo, que eu levantei de manhã, já com o sindicato batendo a porta da prefeitura, porque eu estou apenas com 441 professores sem receber o mês de outubro, os demais servidores já receberam, porque eu não tenho mais condição de pagar com recurso ordinário, porque, na verdade, porque senão eu não consigo cumprir a lei de responsabilidade fiscal, todos os prefeitos sabem disso. então a situação é das piores que vocês podem imaginar e que talvez, né, os deputados, não vou dizer em maioria, ficam aqui dentro da Assembleia, não conhecem de fato a realidade de cada município, principalmente depois que passou a eleição que não precisa mais de prefeito, porque já ganharam, ou se ganharam, já perderam, porque os prefeitos, infelizmente, somaram pouco, às vezes, para os deputados, porque estavam todos desgastados diante de uma situação tão crítica que nós não tínhamos condição de bater na porta para pedir um voto para o nosso deputado. Essa é a realidade. E talvez, hoje, eles pensam diferente. Então, o que faz como o prefeito fez? Faça aqui um apelo aos deputados. Que coloque a mão na consciência que esse projeto não nos atende em nada, em nada, em nada. Apenas ajuda o governo. Quando o deputado Quintão, com todo respeito a ele, falou de que isso vai evitar de cancelamento de empenho, na verdade, o que foi apropriado de forma indébita não foi empenhado, porque ele não pode ser empenhado. Não, nossa preocupação de cancelar empenho, nós não temos que ter ela, não. Porque, na verdade, nós estamos aqui pedindo aquilo que é nosso, que é de direito nosso, que são as transferências constitucionais. O Estado nos deve, hoje, ao município de Tres Marias, quatro milhões de fundebre. Dinheiro que eu já gastei do ordinário que eu deveria instalar, aplicando as melhorias de condição de vida das pessoas, na saúde, por exemplo, e nada disso foi feito, está sendo feito, porque eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais reserva para pagar meu professor, como está lá há 14 dias de atraso. quatrocentos e quarenta e um professores recebem o mês de outubro. E hoje, ontem já amanheceu, hoje à tarde, tem outra manifestação na porta da prefeitura. Eu não tenho resposta para eles. Então, a situação, realmente, ela é muito grave. Então, essa preocupação de cancelamento de empenho, não precisamos ter ela, não, pode cancelar, resta pagar de convênio, convênio. Nós não estamos aqui buscando nada, estamos aqui tentando buscar aquilo que é de direito constitucional que os municípios precisam ser respeitados. Lamentável, vou dizer isso, se esta casa realmente aprovar esse projeto. Então, eu deixo aqui a minha indignação com todo respeito aos senhores deputados, porque, realmente, a situação dos municípios é das piores que vocês podem imaginar. Obrigado pela minha participação. Obrigado, prefeito Adair. Concedo a palavra ao prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Boa tarde ao senhor presidente, aos demais deputados aqui, ao nosso presidente da M&M, no qual eu cumprimento todos os colegas prefeitos aqui. E eu falo que, nessa colocação por parte do secretário, com todo o respeito que a gente tem, que é uma questão inovadora, eu vejo uma questão absurda. O Estado de Minas, de fato, ele tem sido inovador, infelizmente, em desrespeitar as leis. Isso tudo que já foi dito aqui, de entrar dentro do caixa da prefeitura, pegar o recurso nosso do ICMS, pegar o recurso nosso do IPVA, deixar essa situação que nós estamos vivendo hoje. E eu fico feliz até aqui de ver hoje aqui os deputados que compõem a base do governo, porque, por diversas vezes que o nosso movimento esteve aqui, não tinha presença dos deputados que compõem a base do governo, porque o governo retirava a base dele para dizer que o movimento era político-partidário da oposição contra o governador. Isso nunca foi. O nosso presidente, diversas vezes, foi colocado como um ato político. O advogado-geral do Estado falou que o acampamento dos prefeitos do Vale de Quintinhão e Mucuri aqui era uma manifestação política contra o governador. Então, é um desejo insano de querer jogar na questão política todo esse problema. E a questão política existe, sim, porque nós pedimos socorro, nós queríamos falar, queríamos conversar. Há dois anos nós estamos clamando para ser ouvido e a gente ficou na escadaria da Assembleia esperando para ser ouvido. Então, a Assembleia Legislativa tem, sim, a força e a história de Minas teria sido diferente, não teria sido essa vergonha que nós estamos fechando o mandato de governador, pior governador do Estado que não vai deixar saudade nenhuma para Minas Gerais se a Assembleia tivesse sido mais efetiva. Essa é uma questão que nós temos que dizer sim, porque, quando uma Câmara Municipal é efetiva, o prefeito sabe que vai ser cassado. Então, é uma realidade que nós vivemos. Um governo pegou 7 bi de déficit, para que ele foi criar fórum regional? E eu fiz questão de me candidatar para ser membro do fórum regional, para saber se o negócio ia funcionar e um negócio que nunca funcionou, porque o que era pactuado lá só era liberado se o deputado da base daquele município liberasse, senão não era entregue. Aí tinha academia ao ar livre, que um município de 10 mil habitantes recebeu três e o outro não recebeu nenhuma, porque tinha três deputados que indicou. Deslocava centenas de funcionários do Estado, pagando diária, pagando hotel, pagando combustível, e tinha um déficit. Eu sou professor de carreira do Estado, sou efetivo do Estado, e aí a surpresa minha é quando se votou uma inserção dentro da Constituição do Estado dizendo que vai valer o piso que antes era para 40, para 24 horas trabalhadas, a base do governo votou, a oposição ficou acuada por causa do momento político eleitoral e votou também, de uma realidade que não está pagando nem o que é hoje. E isso, gente, é uma bomba de efeito retardado, porque o Zema não governa o Estado, porque vai ter greve no primeiro dia, porque ele não vai ter condição de pagar esse piso. E aí as greves vão começar nas prefeituras, porque no meu município o professor é de 25 horas e vai querer receber também, e eu vou ter que mudar a lei municipal. Então, essa ação provocou uma bomba de efeito retardado na minha prefeitura e na prefeitura de diversos prefeitos aqui. Mas eu acho que o professor não merece, o cara que merece. Eu acho que nós merecemos ganhar cinco, dez mil reais pelo trabalho, pela dedicação, mas vai pagar com que dinheiro? Então, a insanidade de querer resolver as coisas por lei, gente, se resolvesse, era só fazer uma lei acabando com a pobreza do país, fizeram uma lei para acabar com os lixões, mas não deram recurso para acabar uma lei federal. Acabou, resolveu, não resolveu. Então, essa é uma questão que eu pondero aqui. Eu acho que se o governo quer se safar dessa situação, ele tem maioria na Assembleia, e aí a consciência de cada deputado responda pelos seus atos, diante da população, a consciência de cada um responda, é um problema dos senhores com o governador. Mas o pedido, o último clamor que nós fazemos ao apagar das luzes, é pelo menos uma clemência conosco, que são prefeitos. Essa sugestão do prefeito Rui é muito válida. Se vocês falarem com o governador, nós vamos aprovar sim, mas queremos ver o acordo judicial assinado, vocês já vão estar nos ajudando muito, nos ajudando muito, sabe? Pelo menos nos apagar das luzes. Se nós já não fomos recebidos aqui o ano passado, teve todo esse desgaste, infelizmente, e nós fomos mal vistos pelo governador, porque nós fomos os prefeitos que tivemos coragem de peitar, e para o meu município não foi um centavo de convênio, porque o governo cortou mesmo, cortou mesmo, porque perseguiu mesmo. Esse não é o problema, mas, pelo menos, gente, por clemência, nos ajude com aquilo que é nosso direito. É o meu pedido aqui. Último orador, Último orador escrito, o prefeito Mário Figueiras de Papagaios. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente, na pessoa de quem cumprimento todos da mesa. Quando o deputado André Quintão fez a proposta de que gostaria de ouvir os prefeitos e todas as pessoas que pudessem ter opinião com relação à lei, eu gostaria de pedir com que essa lei fosse incorporada aos prefeitos também, assegurando, no final dos seus mandatos, a lei de responsabilidade fiscal com os créditos também devidos do Estado às prefeituras. Porque aí asseguraria os prefeitos porque eles não são culpados da falta do recurso. Então, eu acho que a gente ficaria protegido, apesar que nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas ficaríamos protegidos assim como o governador do Estado poderia estar protegido no final do seu mandato. Então, enquanto não pagasse, quitasse os débitos com as prefeituras, as prefeituras e os prefeitos também ficassem assegurados com relação a essa lei para a falta de pagamento com os compromissos já firmados. Esses compromissos com o fone de pagamento, com o fornecedor, já servem compromissos que todas as prefeituras têm. Com relação a isso, eu gostaria que, se porventura, esse projeto fosse aprovado, que incorporasse essa ação com relação às prefeituras. O segundo é que, para que votasse esta lei, passasse a partir desse momento a não mais faltar pagamentos com as prefeituras, tanto o CMS quanto o Fundeb e o IPVA. Passar a pagar criteriosamente nas terças-feiras os débitos que existem e, se possível, uma ajuda porque todas as prefeituras estão atravessando um problema difícil. Então, eu gostaria de dar essa opinião. Acho que ajudaria, porque saber que receber nós não vamos mesmo, porque a gente sabe da situação do Estado, então a gente vai ficar aí só conversando e não vamos ver esse dinheiro. Então, eu gostaria que o Estado passasse a quitar regularmente o que deve aos municípios para que a gente pudesse não mais ter esse problema e que isso ficasse vinculado, inclusive, ao próximo governador. E o outro, eu gostaria de falar sobre a Lei Candir, que alguns criticam e eu gostaria de deixar bem lembrado, como disse o deputado Antônio Casarantes, da grandeza dessa lei. Essa lei busca divisas financeiras que elas não teriam origem se não houvesse as exportações. Então, essa lei deve ser mantida, porque, afinal de contas, essa divisa vem para o Estado, vem para as empresas e elas acabam se transformando em impostos no dia a dia, nos pagamentos das aquisições de produtos por essas empresas, enfim, no pagamento dos seus funcionários, que isso cai no bolo do Estado e acaba gerando impostos e rendas tanto para as prefeituras quanto para o Estado e também para a União. Acho que a lei é de uma grandeza imensa, deveria nem ser discutida. Com relação aos créditos, acho que a discussão é que não vai ser levada a lugar nenhum, porque, se você pensar, esse dinheiro caiu no bolo do Estado, caiu no bolo da União e caiu também no bolo dos municípios quando veio como uma nova divisa para o nosso país. Então, eu só queria deixar esse complemento e lamento muito estar aqui para atravessar uma situação difícil. A minha cidade nunca passou por isso. Eu espero que eu consiga sair lá até o final do ano sem estar deixando de pagar funcionários, sem estar deixando de pagar fornecedores, mas eu não fui eleito para não ter o orçamento que estava previsto para eu administrar. Eu fui eleito para administrar o orçamento que estava previsto e trabalhei para administrar esse orçamento. Eu não consigo ter débitos que são garantidos sem ter recursos também garantidos. Então, fica aí o meu sentimento da situação do Estado. desejo que o governador se saia bem aí. Não estou aqui para desejar a maior ninguém nem vim aqui discutir política. Eu vim aqui discutir problemas do município. Afinal de contas, os deputados foram eleitos para defender não o governo e nem o prefeito, mas para defender a população. Então, eu acho que isso aí que nós devemos fazer está aqui defendendo os interesses da população e nós somos a voz ouvida lá na base dos municípios que são também os geradores dos impostos dos recursos que fazem com que esse Estado ande. Não só o Estado, mas também a Federação. Então, é lá que surgem os recursos e de lá estão sendo subtraídos esses recursos que estão fazendo muita falta, que é o ensino, a educação, a saúde, enfim, as infraestruturas básicas que os prefeitos estão deixando de fazer. Eu acabei de dar uma ordem no meu município que paralise todas as máquinas se for só trabalhar com educação e saúde. todas as máquinas estão encostadas debaixo do pau, não pode trabalhar em hipótese nenhuma. Isso é um negócio vergonhoso, a gente espera que quite, a partir de agora, os débitos com os municípios, porque os municípios não estavam falidos, hoje estão falidos, quer dizer, se boa ou má administração, qual foi a situação que levou o Estado, colocou o Estado nessa circunstância, mas os prefeitos, eles não podem ser, vamos dizer assim, responsabilizados por um débito que não é dele. O débito é do Estado, quem tem que arcar com ele é o Estado, infelizmente, está acabando, fazendo um débito paralelo com as prefeituras, e eu gostaria que cessasse, que fosse feito um esforço do Estado para que parasse de acontecer. Então, fica aí o meu pedido para que isso inclua os prefeitos e para que também cesse esse débito com as prefeituras para que a gente possa respirar e tratar a nossa população com o respeito que ela merece. Obrigado. Obrigado, prefeito. Deputada Ione Pinheiro, tem a vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom, nós estamos vendo aqui, gente, nesta casa, um fundo sendo criado sem dinheiro, é um fundo sem fundo, acho que é uma pedalada, uma verdadeira maquiagem no orçamento. Oi? É uma bicicleta inteira, isso mesmo. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora nem de governo passado nem do desgoverno desse governo. Eu queria comunicar a vocês, relembrando vocês, que em dezembro de 2016, o atual governo de Minas decretou o Estado de Calamidade Financeira e encaminhou, o prefeito Rui deve lembrar disso, a esta casa e esse decreto foi reconhecido pela mesa da casa, para o quê? Resguardá-lo da responsabilidade financeira. E aqui nesta casa tem deputados comprometidos com vocês, comprometidos com o povo mineiro, que trabalham sempre pensando no povo sofrido, que é o povo de Minas, e nós, deputados, eu, Dalmo, Antônio, Gustavo, procuramos o presidente desta casa e entramos, gente, com o pedido que seja aprovada uma resolução, tanto como fez com o governador. Cada prefeito decretando o seu estado de calamidade financeira, porque hoje, se vocês estão nessa dificuldade financeira, com certeza é pela falta de recursos, pela falta de recursos do Estado de Minas Gerais. O artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal deixa bem claro que precisa ser reconhecido pela Casa. Então, nós entramos nesta semana, não é, Dalmo? E estamos esperando que a Casa se manifeste. Então, eu vou passar aqui para o Gilvan, que nós entramos na Casa, aqui na Assembleia Legislativa, e tenham certeza do nosso compromisso com vocês e com o povo mineiro. Tenho certeza que essa resolução, sendo aprovada aqui na Casa, vai ajudar muito vocês nessa questão da responsabilidade financeira. Infelizmente, nós não temos a caneta na mão, mas boa vontade, trabalho e raça, nós temos aqui sim. Obrigada a vocês, que Deus abençoe nessa caminhada. Obrigado, deputado Ione. Agradecemos a presença de todos os prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas, do senhor secretário de Estado da Casa Civil e das senhoras e senhores. E, cumprida a finalidade de reunião, determinamos a lavratura da ata e encerramos os trabalhos. e até a próxima quarta-feira com a nossa reunião ordinária. Obrigado, Obrigado.